Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra você que não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, nossos convidados estão no digital há apenas um ano e três meses. E já fizeram mais de 10 milhões de reais com vendas na internet. Vamos conhecer a história desse casal ouvinte? Duas pessoas, nota 10. Seja muito bem-vinda! Rafaela Venâncio, Wendel Venâncio. Oi, Wendel! Muito obrigada! E aí, galera, tudo bem? Hoje vai ser o melhor podcast que vocês vão ver aqui sobre casal que trabalha junto, viu? Então, já pega um papel, caneta, chama o maridão ou a esposa pra ver aí esse podcast com vocês. É, casal que trabalha junto e ReCast junto. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos mandar bala. Bom início, cara, vocês têm muito pouco tempo de mercado, mas já tem um resultado muito, muito, muito expressivo, né? Então, conta pra gente de onde é que vocês vieram, o que é que vocês faziam antes de conhecer o marketing digital. Show! Vamos lá, né? A gente começou no... A gente namora tem seis anos, que a gente tá juntos. E desde a primeira vez que a gente começou a ficar e tudo, quando eu conheci o Wendel, ele tava desempregado. E eu trabalhava fazendo alguns freelancers em algumas lojas, tirando foto e tudo mais. E aí, a gente decidiu se unir e começar a fazer algumas coisas pra levantar um dinheiro, né, gente? Porque, imagina, a gente tá morando, não tendo um dinheirinho pra ir num cinema, nada do tipo. E aí, a gente decidiu montar uma empresa. A primeira empresa nossa era como se fosse uma consultoria de marketing digital. A gente começou... Como eu trabalhava com essas lojas fazendo freelancer, então, eu tirava foto e tudo mais. A gente via que há seis anos atrás, essas lojas tinham... Até hoje, algumas lojas ainda não se adaptaram com o digital. Mas, há seis anos atrás, era pior ainda. Não postava uns stories, não postava foto. E aí, eu comecei a ver a dor dessas lojas. E quando eu trabalhava, eu trabalhava como freelancer e, além disso, ganhava roupa. Então, tipo assim, permuta não paga boletos. Exatamente. E aí, rapidamente, a gente já teve esse start de a gente começar a trabalhar oferecendo esses serviços de postagem pra loja. Hoje tem um nome super chique, né? Que é social media. Mas, na época, a gente nem sabia o que era isso. A nossa ideia mesmo era ganhar um dinheirinho. E a gente começou a cobrar entre 50 a 100 reais por mês pra cuidar do perfil dessas lojas. Então, eu ia, tirava foto, às vezes foto de roupa, foto de acessórios dessa loja. E o Wendel ficava por trás. Então, desde o início, a gente já chegou a delegar algumas tarefas. Então, ó, eu cuido dessa parte. E depois, as fotos prontas e tudo. Tudo, você faz esse papel, né? Sim. De postar e tudo mais. Então, o nosso primeiro trabalho juntos foi assim. Como trabalhando como social media ali, cuidando de alguns perfis de lojas. Acabou que não deu muito certo. Eram só nós dois. A gente não sabia nem escalar. Nunca tinha empreendido antes. A gente veio de uma família muito humilde. Meu pai era caminhoneiro. A minha mãe era dona de casa. Família doenda também, né, amor? Sempre muito tradicional, né? A gente não veio de berço de ouro. Que é o que muitos acham, ah, duas pessoas que simplesmente caíram no digital. Mas teve um passado, vamos dizer assim, sei lá, com dinheiro. Uma infraestrutura legal. Mas não. Como muitos, como muitos que também simplesmente já passaram por isso. Sabe a dificuldade que é você partir de um início. Onde você tem pouca instrução. É porque, na verdade, o digital há seis anos atrás, ele era bem arcaico. Facebook inglês, principalmente a área de tráfego pago. A gente teve que aprender muito no suor, na força do braço. Hoje a gente tem muito mais conteúdos ricos no YouTube, até mesmo no Instagram. Que simplesmente passam pra gente uma orientação muito mais assertiva. E conteúdos gratuitos. E muitas das vezes as pessoas não valorizam os conteúdos gratuitos. E a gente hoje produz, né, bastante conteúdo gratuito. Que ajuda muitas pessoas a simplesmente introduzirem dentro do mercado digital. Mas nem sempre foi assim. É. Continua? Eu falo justamente por isso. Como a nossa família não tinha ninguém empreendendo. A gente foi literalmente aquele patinho preto fora ali, né. O patinho negro fora da família ali. Porque não tinha ninguém pra nos ajudar, nos auxiliar. E, obviamente, aquela primeira empresa. Que a gente nem sabia que a gente tava montando um negócio ali naquela época. Mas a nossa primeira empresa ali não cresceu justamente por falta de estrutura. De pessoas ajudando ao redor e tudo mais. Então, a nossa primeira vez que a gente começou a trabalhar juntos foi com isso. Não deu certo. Fechamos. Mas depois disso a gente começou a querer novos ares, né. Conhecer novas coisas. A gente abriu muitas coisas aí que às vezes não deu certo. Começamos. Fechou. É. O grande insight é não desistir. Exatamente. Mesmo com todas as situações adversas à nossa vontade. A gente simplesmente tinha um intuito e a vontade muito grande de crescer. Como eu sempre falo. A gente tem que sonhar, mas também agir. E a gente tinha esse pensamento, esse colunho entre nós dois. De querer vencer e saber o que a gente queria. Porque se a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar. Automaticamente qualquer caminho que aparecer pra gente vai servir. Então, é muito interessante que você simplesmente consiga visualizar. Porque a gente não sabe exatamente aonde vai chegar. Mas se você tiver pelo menos um princípio ativo que vai simplesmente blindar. E você não vai ficar pensando em várias outras coisas. Fica muito mais fácil e transparente você chegar naquele local. Não é mesmo? Sim. E vocês comentaram nos bastidores que fizeram até uma dívida, né. Sim. Isso tudo foi investimento de negócios que vocês tentaram. É. Aí depois disso, esse foi o nosso primeiro emprego. A gente tentou vários outros. E a gente começou a vender produtos físicos. Encapsulados de emagrecimento. Exato. E tava sendo um negócio que tava indo muito bem. A gente tava conseguindo vender tudo através ali do próprio Instagram. Ali mais no orgânico e tudo mais. Só que aí o produtor desse produto parou de fazer. Tipo assim, não vendia mais. De um dia pro outro o produto saiu de linha. Então, aquela cartela de clientes que a gente já tinha, já não tinha mais. Não funcionava mais. Não funcionava mais. Inclusive, até uma dica pra vocês aí. Se você hoje vende na internet e tem só um produto, cuidado. Se esse produto não for seu, você não tem aquela certeza que você vai continuar com ele há muito tempo. Então, tenha sempre uma esteira de produtos. Porque se um sair do ar, o seu negócio não desmorona, né. Ele não cai de uma vez só. E o nosso aconteceu isso. Ele caiu de uma vez só. É, todo o plano de contingência, ele vai ser importante pra uma empresa se sustentar durante muitos anos. Se você trabalha somente com um produto na sua cartela, automaticamente o seu risco, ele fica... É aquele famoso ditado da galinha dos ovos de ouro, né. Sim. Você simplesmente vai deixando um ovo só dentro ali. O risco de quebrar, de acontecer qualquer tipo de incidente. Eu costumo até falar muito com a Rafaela que o imprevisto é o evento mais previsível que pode acontecer. Pode acontecer qualquer tipo de imprevisto, você só tem uma opção, cara. É, que era o nosso caso. A gente só tinha uma opção. E como a gente também não sabia a situação pra poder regulamentar um produto, todos os parâmetros da Anvisa pra gente dar sequência naquele trabalho. Fazendo um processo todo certinho, a gente não sabia. Exatamente nada. Até porque a gente nunca teve instrução. Meu pai nunca empreendeu, minha mãe também não. A família da Rafaela também não tem aquela assertividade quando se trata da parte de empreender. E isso acabou comprometendo até mesmo pra gente não saber nada de contabilidade, não saber nada sobre como estartar, como... Até porque no Brasil as regras não são claras. A nossa parte contábil também não é estudada isso na escola. Então, a gente não fica com aquela assertibilidade tão grande. Aí, automaticamente, a gente simplesmente, pô, vamos tentar outra coisa. E fomos migrando de galho em galho. A gente colocou uma viseira. Eu poderia muito bem, na época, ter trocado de produto, né. É verdade. Não ter falado assim, não. Se esse aqui... Beleza, eu já trabalhava ali no nicho de emagrecimento, mas... Beleza, esse aqui saiu do ar, eu não tenho ele, vou trocar por um outro. Mas não, a gente colocou aquela viseira. Nossa, eu sabia fazer só isso. Eu consegui ganhar dinheiro com isso e vou parar. E aí, foi o que a gente fez. A gente parou. O pequeno dinheiro que a gente tinha ali juntado, a gente começou a investir em vários negócios. Você tinha juntado, tipo, quantos? Ah, a gente tinha juntado uns 200 mil, vendendo... Nossa, vocês venderam muito. Vendemos muito. É porque, na verdade, como eu morava com meu pai, a transição de morar com ela foi depois. Entendeu? Então, tipo, meu pai meio que sustentava a casa. Eu nunca tive luxo, mas também nunca passei fome. Então, tinha o básico lá em casa pra eu poder me sustentar. E na casa da Rafaela era a mesma coisa. E eu nunca fui uma pessoa de gastar muito. Então, tipo, todo o dinheiro que entrava era um dinheiro meu. Vamos dizer assim. Entendeu? Porque eu não tinha aquela responsabilidade. Eu trabalhava meio que solo. Era eu e ela. Então, tipo, tudo que entrava era alguma coisa que entrava pra dentro do patrimônio. Entendeu? Então, tipo, não tinha aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele peso de ter que pagar muitos funcionários. Eu não tinha loja física. Então, isso tudo contribui pra que dê mais lucro. Entendeu? Que é uma possibilidade. Que até deixo a dica pra você que tá assistindo. Que quando você simplesmente começa um negócio digital, isso vai ser muito mais simples e muito mais fácil de você ter uma lucratividade muito maior. Porque você não tem que se preocupar com uma loja física, muitas das vezes, a não ser um e-commerce. Mas mesmo assim, o e-commerce você vende ali o produto por fora. Eu falo por fora no sentido de... Você não precisa de uma loja física. Você pode começar um e-commerce da sua própria casa. Entendeu? Então, isso facilita pra que você cresça de forma exponencial com prazo menor. A barreira de entrada é baixa. Exatamente. Bem mais baixa. Exatamente. Agora, infoproduto esquece, né? Aí é outro patamar. Aí é menor ainda. Mas assim, vocês juntaram cerca de 200 mil. E aí, investiram em vários outros negócios. Começou a pegar vários negócios. Tipo assim, a gente já não tinha mais aquilo. Eu falei, não. Então, vamos investir em outra coisa. Exato. E sempre com aquela mentalidade. Eu preciso de um negócio físico. Eu preciso de um negócio físico. Eu preciso de abrir uma loja. E aí, começou a aparecer um monte de gente. Porque parece que quando tá assim, começam a aparecer várias oportunidades na sua cabeça. Ah, abre isso porque isso tá dando dinheiro. Ah, fulano de tal tá ganhando dinheiro com isso. E a gente foi muito nisso. Tipo assim, nós vamos montar isso daqui porque tal pessoa tá ganhando muito dinheiro. Mas a gente esquece o tempo que aquela pessoa tá no mercado. Exato. E o processo. E o processo. A gente tava com aquela mentalidade de, não, esse daqui tá dando dinheiro. Então, eu vou abrir hoje daqui seis meses. Eu vou tá ganhando dinheiro também. Só que às vezes a pessoa tem esse negócio há cinco anos, há dez anos. Já passou por várias coisas. E você só vê a parte por trás. A gente não via o processo daquela pessoa. E a gente pegou tudo que a gente ia e foi fazendo vários investimentos. e nada dava certo. Investiu ali, investiu ali. A ansiedade também acredito que ela atrapalha. Que é o excesso de futuro, né? A gente fica muito preso naquilo. Ah, eu quero fazer, mas pra ontem. E não saber respeitar o processo. Muitos negócios que a gente simplesmente não teve sucesso foi muito em função de... Nossa, fulano de tal tá abriu uma agência de carro. Tá vendendo muito. Você quer chegar lá, cara, e vender tanto quanto. Mas esse cara tem cinco anos vendendo carro no LX, no Mercado Livre. Depois que ele abriu uma agência, depois de cinco anos de experiência, só vendo o carro ele já sabe o que que tem ou o que que deixou de ter. Então, esse processo, muitas das vezes, por ansiedade, a gente não respeita. Até mesmo por falta de sabedoria. É, eu acredito que tem um pouco dos dois aí. Falta de sabedoria e um pouco de ansiedade. Porque, cara, como é que tu vai chegar num mercado que você não tem experiência e vai querer resultado da noite pro dia, né? E muitas pessoas se frustram por isso. Exatamente. De querer o que o outro tem num período tão curto. E a gente se frustrou legal com isso, fazendo vários investimentos. Chegou uma época que a gente já não tava tendo dinheiro pra mais nada. Tudo que a gente tinha construído por ouvir outras pessoas, ou ansiedade, querer fazer aquilo. Porque achou que ia ser rápido. Acabou. Toda a nossa... E zeraram? A gente zerou. Geramos. Usamos só o cartão de crédito. E aí, eu já tava com uma dívida de 20 mil reais no banco. Nossa, então vocês saíram de 200 mil positivo pra 20 mil negativo. 20 mil negativo. Como é que vocês se sentiram nessa situação? Frustração. Frustração total. É, porque na verdade, a gente vai dar ascensão a chegar quase numa depressão. É. Que eu acredito que todo mundo que quebra vai entender o que eu tô falando. Todo mundo que... Cara, esquece a parte financeira. Eu falo no ponto de 200 mil. Esquece os 200 mil. Quebrar pra uma pessoa que ganha 5 mil e fazer uma dívida de 50, ou de 30. É a mesma sensação. Isso que eu quero que você entenda. A gente quebrou. E eu quero que cada um que tiver quebrado algum dia aqui, que identifique. Porque realmente, se você... Você escolhe, né? Entre a depressão e a ascensão. Sim. E a gente tinha a visão que a gente poderia nos reerrer. Só que a gente não sabia por onde começar e nem também a ferramenta. É certa, né? Vamos dizer assim. Pra gente poder dar aquele upgrade. E a gente veio na conta bancária ali. O aluguel do outro mês ia vir. A gente não tinha dinheiro pra pagar nem o aluguel. E nisso vocês já estavam morando juntos. Já. Isso sim. A gente já estava morando juntos. Nossa. Então, tipo assim, sair da casa dos meus pais, acabou. Meu pai não me ajudava com mais nada. Não pagava. Esse episódio que eu gostaria que você trouxesse aqui pra gente, Rafaela, que é muito curioso. Diga. Ela falou assim com o amigo, Wendell, o que que você acha? Eu estava dando uma olhada aqui na AliExpress e entrei em contato com o pessoal aqui pra gente trazer uns robôs da gringa. Robô. Robô físico. Robô físico. O que fazia coxinha de frango. Mas é que depois ele foi pra São Paulo e explodiu, tá? Porque ele tá lá no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, isso há dois anos atrás. Um maquinário. É. É um robozinho que tem no aeroporto de Guarulhos. A gente ia trazer um pra teste. Mas aí a gente não tinha dinheiro. Aí eu falei com ele que eu ia arrumar autos e investidor. Só que onde que eu vou arrumar esses investidor? Investidor, Vi. É porque na verdade quando você vende um intangível chamado ideia é complicado. É complicado. E você tem que ter muita, muita, muito poder de... Essa ideia foi junto com aquelas ideias que fez a gente quebrar. Provavelmente essa também poderia ter quebrado ou não. Mas eu acho que é quebrar mais. Mas é legal que tu teve a visão, né? É, e depois disso rolou lá. Eu ia trazer aqueles robôs de... Tanto de comida e tanto de recepcionista de hotel. Aqueles robozinhos que você já viu? Nunca viu? Tipo um totem? Não, ele era um robozinho mesmo que chega e ela... Não sei o que. Aí você pode colocar ela de várias linguagens. Em vez da pessoa fazer o check-in na recepcionista do hotel ela faz o check-in no robozinho. Onde você teve essa ideia? Ah, eu tava caçando uns trens na AliExpress pra vender na internet. Aí eu vi um robô. Olha isso. E acabou que no final dessa história a gente comprou um negócio que faz a limpeza de chão. É... Como é que é o nome daquilo? Ah, aqueles robôs... Aí o meu robô era muito grande e cada um era uns 150 mil aí não deu certo. Aí a gente trouxe aqueles... Tinha que arrumar investidor, né? Aí a gente comprou uns robozinhos aqueles de aspirador de pó redondinho. Acho que muita gente já deve ter... Sim. Aí a gente comprou alguns pra revender na internet. Mas... Conseguiram? Não, calhou. Tá tudo lá em casa. Inclusive, eu tô dando de presente quem quiser. Eu quero também, velho. Eu quero também. Eu quero também. Tem dois cachorros em casa que é complicado, viu? É... Ô, Vênão, fazendo propaganda aí, ó. Mais um produto pra quem é vendedor aí, ó. Drop shipping. Não, mas olha só. Que loucura, né? Porque... Tá vendo? A gente fez muito investimento que, tipo assim, levou a gente pra ruína. Porque nem tudo era pra nós. Mas o que vocês acreditam que foi errado? O que vocês erraram aí nesse processo? Porque, assim, esse é um produto que hoje em dia várias pessoas têm. É, mas eu acredito que nem toda oportunidade é pra nós. Então, a gente vê na internet que, ai, fulano tá ganhando dinheiro com PLR. Aí a pessoa é afiliada. Ah, mas fulano tá ganhando dinheiro com PLR. Aí a pessoa sai do nicho de afiliada e começa a vender no PLR. Só que, cara, ela já construiu uma história, às vezes, como afiliado, já tem uma estrutura. Pra ela começar do PLR do zero, vai demorar muito mais tempo. Se ela usasse aquela mesma energia, aquele mesmo tempo, aquele mesmo forro como afiliada, ela também poderia crescer. Porque todas as áreas do marketing digital são multimilionárias. É verdade. Depende de você focar. Tem pessoas que é multimilionária sendo afiliado, tem pessoas que ganham muito dinheiro com dropship, outras com PLR. Existem várias formas, mas nem toda oportunidade é pra você. Existe uma coisa também que eu gosto e comunico muito com a Rafaela. A gente é muito amigo antes mesmo, até mesmo, do relacionamento. E eu falo com ela sobre overdose de informação. A gente passa por um período onde as pessoas simplesmente têm muito acesso a qualquer tipo de informação. através do Google, através do YouTube ou de qualquer outro canal. A pessoa simplesmente clica em qualquer coisa e vai aprender qualquer coisa com qualquer pessoa a todo momento, às vezes vários nichos diferentes. Isso pode comprometer muito o cérebro da pessoa. Porque ela simplesmente... Que é o que você falou. A pessoa está no PLR, viu um anúncio ali de afiliado, que afiliado ganha dinheiro, depois viu um de dropship, depois viu um de e-commerce e começa a colocar tanta coisa na cabeça, ela vai paralisar. Ela vai simplesmente paralisar. Foca em um e vai. Exato. Se você ficar... E esse foi o principal, olha, o modelo ruim para você não seguir por experiência própria. A gente ficou pulando de galho em galho muitas das vezes em muitos projetos em função disso aí. A gente viu uma pessoa ganhando dinheiro vendendo colchão, queria vender colchão de mola que fazia massagem para a turma. A gente fez isso também. É, isso aí é história real. A gente via, por exemplo, alguém ganhando dinheiro com uma coisa e queria fazer também. Só que quando a gente caiu na real que a gente precisava focar em uma coisa só, foi o boom. Sim. Entendeu? Aí aconteceu o que aconteceu, que a gente estava até gravando. Aí voltando um pouquinho, a gente estava lá desempregado, a gente não tinha dinheiro. Teve um aluguel que o pai do Wendel pagou para a gente porque cartão zerado, não tinha dinheiro na conta, nada. Ele falou, ó pai, me ajuda aqui, não sei o quê, meu negócio vai virar. Sempre naquele pensamento que o negócio que a gente estava investindo vai virar e tudo. E aí o meu sogro pagou o nosso aluguel e, cara, a gente já estava assim quase que no fim do poço, sabe? Eu já não queria mais sair de casa porque tudo que eu estava tentando não estava dando certo. Já estava super desanimada e eu falando com a gente, ai, vai. Tipo assim, tenta, vai, sai. E aí eu fiquei 30 dias em casa, tipo assim, praticamente trancada mesmo no quarto, quase entrando numa depressão mesmo porque é muito foda quando você vê várias pessoas tendo resultado, às vezes você estava no nível, já desceu direto e você não encontra mais nenhuma luz ali no fim do túnel. E aí foi onde eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro. O clichê. É, o clichê. Como ganhar dinheiro. E aí começou a aparecer vários anúncios de marketing. Só que na época eu nem sabia o que era um afiliado. Igual, a gente vendia o produto de emagrecimento, mas a gente não vendia como afiliado o produto de emagrecimento. A gente comprava ele por um valor X e revendia por um valor Y. Só. E entregava, entendeu? O Wendel com o carrinho dele ia lá e entregava na casa da pessoa. Então não era tipo... Bem local, bem local. Bem amador, bem amador. Igual tem... Ah, a gente consegue se afiliar a um produto, o próprio produtor já manda. Não, a gente tinha um estoque. Se eu não vendesse aquele produto, era mais um prejuízo. Venceu, perdeu. Padrão, padrão. É. Então, aí a gente foi... Onde eu estava? Perdi. Você estava na parte... Que você ficou em casa. Exato. E você procurou vários anúncios e vários chegaram até você de como ganhar dinheiro. Aí começou a aparecer vários anúncios. Daí a pessoa... Aqueles anúncios clichê, né? Como eu ganhei 10 mil reais trabalhando em casa apenas com o meu celular. Se você tem interesse, arrasta pra cima. É. E começou a aparecer vários pra mim. Vários, 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 vários. Carro chique. E aí eu comecei a entrar no perfil dessas pessoas. E comecei a acompanhar. E eu tô assim... Não é possível. Como que essa pessoa tá ganhando... Aí tinha gente falando que ganhava 10 mil por dia. E eu... Como é que essa pessoa tá ganhando 10 mil por dia? Não tem como. Isso nem não existe. Isso na pandemia, né? É bom frisar. É isso, na pandemia. Não tem como. Não sei o quê. E aí eu vi e começava a acompanhar essas pessoas. Fiquei, tipo assim, 30 dias acompanhando várias pessoas do marketing. E aí no outro... Aí eu já tinha pedido dinheiro emprestado pro meu sogro pra eu pagar o aluguel. Eu falei, cara, eu não posso viver nisso. Vou ficar pedindo dinheiro às pessoas emprestadas? Não dá, né? É, o próximo passo era retroagir pra casa dos pais. Não tinha jeito mais. E mesmo assim, na casa dos pais ainda... Né? Eu ia ter que pegar alguma coisa. Enfim. É... Aí eu comecei a ver esses anúncios, mas sem desacreditada e sem nem ter tentado. Eu acho que isso é o pior. A pessoa desacreditar e falar assim, ah, isso é golpe. Ah, isso não existe. E tipo assim, nem ter tentado. Ou seja, eu julgava uma coisa sem nem ter conhecimento daquilo. Perfeito você ter falado isso agora. Porque assim, e eu ficava muito naquela visão. Isso não é possível. Isso não é verdade. Isso não vai dar certo. E nem tentava. Aí chegou um momento que eu falei, ah, aí o Wendel já tava fora de casa. E aí eu falei, eu tava sozinha. Eu acho que as loucuras das mulheres vem quando vem estar sozinha, né? Não tem ninguém em casa. É verdade, Karol. É verdade. A gente é louca. Cabeça, só terapia. E aquele trem vai tutando na minha cabeça. E eu vi a menina, tipo assim, de 20 anos, ganhando dinheiro, não sei o que. Eu falava, hum... Enfim, aí eu fui, o Wendel saiu, eu peguei o cartão de crédito dele, porque o meu tava estourado, né? Eu tava devendo 20 mil reais pra contato de crédito. Pelo menos o meu ela não fritou, né? Aí o Wendel tinha um cartãozinho lá, ele nem tava saindo com o cartão pra eu não gastar. Eu fui lá no quarto, esse curso, pra eu me ver só o que que é. Porque eu tinha uma visão assim. O curso que eu comprei na época era 297 reais. Se eu comprar agora e não der certo, beleza, não deu certo, eu vou perder 297 reais e vou continuar com a minha mesma vida. Eu não perco nada. Você vai ter um impacto só dos 297. Eu vou ter um impacto só dos 297. E pronto, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar desempregada, vou continuar endividada, vou continuar da minha mesma forma. Agora, se eu comprar e um negócio desse aí dá certo, aí a minha vida pode estar transformada. E foi o que aconteceu. A nossa vida mudou por completo por conta de uma decisão. Então, eu sempre falo no meu Instagram lá que uma decisão pode mudar tudo. Pode mudar a sua vida por completo. E aí, eu comprei o curso e assisti ele todo e um dia... Assisti ele todo. E entendi. Falei, ai, é isso. É isso. Aí, o Mendo chegou em casa, eu falei assim, olha, comprei um curso e eu vou me tornar afiliada. Aí, ele, o que que é afiliado, Rafaela? Falei, tipo assim, super estressado, porque foi mais um dia horrível e tudo. Eu tava, tipo, muito cabisbaixo, sabe? Com a situação, porque pra um homem, às vezes um pai de família vai entender melhor o que que eu tava falando. Porque eu simplesmente tava numa situação onde eu não conseguia preencher a principal falta de uma casa e o que mais estraga casamento, sinceramente, é o dinheiro. É a falta do dinheiro. E eu tava passando por essa situação e queria reverter o mais rápido possível. Aí, ela vira pra mim e fala, de um robô. Aí, depois, vira e fala que ia trabalhar como afiliado num mercado que eu desconhecia. Aí, eu falei assim, ó, algo de errado não está certo. Ou comigo ou com ela. Eu que não tô conseguindo enxergar o que ela tá querendo traduzir pra mim ou, do contrário, surtamos, velho. Já era. Aí, ela foi e falou assim, olha, eu comprei esse curso dessa pessoa e é assim, sensado, eu quero que você assiste. Eu falei assim, ó, Rafaela, quanto que foi esse curso? Você julgou. Tanto. Falou que eu gastei 297 reais, brigou comigo. Aí, eu falei com ela, perdemos 297. Ele brigou comigo. Perdemos 297. Como é que você me faz uma coisa dessa? Já não tá fácil. Não, mas imagina a tensão, né, meu? Dos dois, inclusive. Não, loucura. Dos dois. Muita pressão. É. Chegando em casa, dando errado de novo. O dia dando errado de novo. Ele fala que gastou 297, era tudo que não podia acontecer. Era a hora de economizar. Mas que bom que ela tomou essa decisão. Exato. Partiu pra cima do mercado. Aí, eu falei com ele, vou me tornar afiliada. Aí, ele, o que é afiliada? Aí, eu comecei a mostrar as fotos, né? Tipo assim, olha só. Você abriu o Instagram pra mim. Essa menina aqui, comprou um carro, não sei o quê. Aí, eu fui mostrar pra outra pessoa, essa aqui tá ganhando 5 mil. Rafael, isso é golpe, isso não existe, não. Mas, cara, há um olho nu de qualquer pessoa comum. Vamos pegar qualquer pessoa comum. Virar e falar. Porque uma coisa é vocês que vivem isso aqui. Eu vivo isso aqui. 10 mil reais pra gente é... É normal. É no dia que ganha. É normal. Mas, pra uma pessoa que tá saindo do completo zero, você virar pra ela e falar assim, é possível você ganhar... Cara, não vamos falar 10 mil, não. Vamos falar de 300 reais por dia. Já é impactante. Não, a gente vive numa bolha. É uma realidade distante. É, uma bolha. Definitivamente. Então, tipo assim, a gente não tinha esse conhecimento e hoje eu falo, às vezes, ah, a gente ganha 10 mil por dia. Cara, é muito pouco ainda comparado com gente que ganha 500 mil. Por quê? Eu consegui ver os dois lados da moeda. Eu consegui... Hoje eu conheço pessoas que ganham um milhão por mês, dois milhões por mês. Mas, antes, não. O meu ciclo de amizade era quem? Muda tudo. Pessoas, trabalhavam, ganhavam salário mínimo ou desempregado. Pronto. Esse era o meu ciclo de amizade. A gente não tinha ninguém que era fora da curva. Eu não tinha nenhum amigo que ganhava 5 mil que seja por mês. 10 mil por mês. A gente não tinha esse ciclo de amizade. Então, até o ambiente que a gente está muda muito. Porque quando eu falava com alguém igual quando eu comecei, a gente recebeu muita crítica de primo, amigo. Nossa, demais. Tipo assim, nossa, mas você vai trabalhar com isso? Nossa, isso daí não vai funcionar pra você. Eu vi uma pessoa que comprou um treinamento desse ou parecido e que simplesmente quebrou, cara. Tá perdendo tempo. Aí já começa a confundir com marketing multinível, com pirâmide financeira. A pessoa nem sabe o que que tá falando. O povo perece pela falta de conhecimento, né? Aí acaba denegrindo a própria imagem do produto em função de nem saber o que que é. Então, assim, a gente tinha esse ciclo de amizade de pessoas que ganhavam pouco. Então, pra gente, era surreal um dia poder ganhar isso. Então, eu falo que o ciclo de amizade que a gente está hoje vai influenciar também. Porque se eu conhecesse alguém que ganhasse 10 mil por mês, eu ia perguntar àquela pessoa o que que você está fazendo da vida pra você ganhar isso, cara? Eu ia perguntar no mínimo. Só que a gente também não conhecia. Então, realmente era uma coisa, assim, muito surreal. E quando a gente começou, comecei a postar stories, gravar, não sei o quê, aí começou, né? Ai, virou blogueirinha agora? Clichê. Virou blogueirinha agora? Aí eu já falo, ai, a blogueirinha aí, ó. Arrasou. A blogueirinha arrasando aí, ó. Então, a gente começou a receber muito isso. Tipo assim, a pessoa reagir nas stories, tipo, rindo, com carinha de rindo. Cá, 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 cá. Tipo, só rindo, velho. Pra quê? Sim. E a gente começou a receber muito desse tipo de hater de pessoas que estavam próximas a nós. Hoje, a gente está em um patamar muito melhor e essas pessoas continuam no mesmo lugar. É isso. É, vamos ser dizendo. É. E, assim, vocês encontraram esse curso de marketing digital, afiliação, só que até onde eu sei você não virou afiliado. É. Você tomou outra escolha. Aí está o pulo do gato. Quer que eu fale? Quando a gente... Pode falar. Na verdade, é... Eu simplesmente, como a gente tentou vários outros negócios... Só uma observação. O curso, ele não ensinava só ser afiliado. O curso, ele tinha outras formas de ganhar dinheiro, como, tipo, dropship. Hoje, vários cursos têm esses bônus, né? Sim. Dropship, não sei o que, não sei o que. Só que, pra mim, eu identifico... Na época que eu olhei, eu falei, ah, eu vou me tornar afiliado. Que era a minha visão, era o mais fácil. E aí, eu fui, cheguei pro Eder e falei, vou me tornar afiliado. Aí, é onde você... Ele pode entrar. Ele viu o curso depois. A partir desse momento que ela virou pra mim e falou assim, olha, 297 já foi. Acorda, choque de realidade. Não vai voltar pro cartão. Não vai voltar pro cartão. A gente esquece, eu não sabia nada sobre reembolso, chargeback. Chargeback. Mano, vai saber isso aí quem for a fundo na plataforma entender. Ainda bem que a gente não soube, né? A gente não sempre pediu chargeback. Você vai aprofundar em código de defesa do consumidor, ligar pra cartão de crédito. Isso é uma coisa mais profunda. E até então, eu não sabia. Falei, comprou, comprou, perdemos, perdemos, vamos pra cima, vamos tentar fazer, isso dá certo e pronto. Aí, eu falei assim, olha, já que... Pega o telefone aí, me mostra tudo sobre essa pessoa, quem que é ela, se ela tá ganhando dinheiro. E começou a abrir e mostrar. E eu lembro que eu fiquei de boca aberta, cara. Eu falei assim, esse mercado é tudo que eu procurava. É isso mesmo, Rafaela, é isso mesmo. Depois de ter julgado também, sem nem saber. Cara, é impossível uma pessoa comum não visualizar com o olhar de julgamento quando você não sabe, não tem conhecimento sobre. É a forma de se proteger. Exato. Eu fiquei naquele intuito. Falei, pô... Também não era uma realidade pra você, né? Como é que tu ia enxergar isso? Não tem como, não tem como. Aí, ela me mostrando, eu falei assim, olha, agora eu quero que você abra, por gentileza, o curso dessa pessoa. Eu vou destrinchar. Aí, ela saiu pra lá e eu fiquei vendo o curso. Vendo o curso. Vendo o curso. Cara, aí deu mais ou menos umas 24 horas depois que ela me mostrou o curso, eu virei pra ela e falei assim, é toda empolgada já. E eu estudando como se tornar uma filha. Ela já tava tudo mentalizado. Parece que ela já tinha, sabe quando você tá jogando pingue-pongue? Ela já tinha todos os arremessos de volta. Qualquer coisa que eu falasse ali, eu tenho certeza absoluta que ela já tinha a resposta pronta. Ela já tava preparada pra conversar sobre. Só que eu acho que ela esperava uma rejeição. Só que eu fui o oposto. Falei assim, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos pra cima disso aí. Você me mostrou, eu interessei, achei super legal, acho que dá pra ir. Aí, ela falou assim, cara, que top. Que bom, que bom que você tá no meu time, vamos pra cima. A gente também não tinha muita opção, né? Ou era isso ou era isso. Era o papo de vamos fazer até dar certo. É. Eu acho que é esse ponto que é o crucial, porque as pessoas desistem muito rápido e a qualquer coisa. Eu simplesmente visualizei a oportunidade e falei assim, olha, eu preciso fazer dar certo. Nós vamos tentar até o final. Aí, ela falou assim, olha, eu vou começar assim, assim, assado, eu já tô com esse projeto, vamos começar como afiliado, eu não tenho resultado e nem tem muita coisa pra poder falar sobre. Então, vamos começar como afiliado vendendo esse treinamento. Eu falei assim, não, a gente não tá começando. A gente já abriu vários negócios, já tentou várias coisas, já sabe muita coisa sobre marketing digital, só que a gente não tinha esse nome. Esse nome, eu falo marketing digital, a gente utilizava como impulsionar, promover. A gente, tipo, já tinha o esqueleto da coisa, só que a gente não sabia que sabia. Você consegue entender isso? Nossa, totalmente. A gente não sabia que sabia tanto, porque quando eu vi o curso, eu falei assim, pô, já é uma coisa que eu faço habitualmente, já fiz isso pra outras empresas, eu falo na época da consultoria digital, sei um pouquinho sobre como criar uma, sei lá, uma mídia, pô, saber tirar uma foto, a Rafaela já era blogueira há muito tempo atrás, blogueira de bairro, gente, nada grande, tudo pequenininho, mas já tinha um conhecimento como bater uma foto, entendeu? Então, pô, eu acho que dá. Vamos vender um curso mais arcaico, com preço mais reduzido, mas sempre tentando trazer o melhor e melhorando todos os dias. Se você for entrar, introduzir dentro de qualquer treinamento que seja, você vai conseguir ver o lápis temporal de como era e como é. e o nosso é bem nítido isso, né? Eu falo questão de estrutura, de aparelhagem, de tecnologia, até mesmo a nossa dicção melhorou, tudo isso vai agregando e as pessoas têm muito medo do processo e o processo é lindo, cara, o processo é bonito de ver, você visualizar uma pessoa que saiu do zero e começar a bater 100 mil por mês, isso é lindo, entendeu? Você conseguir visualizar um podcast, como era, como é hoje, entendeu? Essa ascensão que eu acho que é top demais. Você tem alguma coisa para concluir sobre isso? Não. Você conclui o quê? A pergunta? Cara, eu nem lembro mais. Eu fui entrar aqui, eu até emocionei. É que essas coisas acontecem mesmo. Eu até emocionei. Eu também não sei ir lá. Eu falei, uai, mas a pergunta não estava aí não. Agora eu te pergunto, aonde que estava a pergunta? Me fala sobre a pergunta, vamos ver se você lembra. A pergunta era... Criticou, tem que falar. Criticou, tem que falar. Não, calma. É, porque a pergunta era pra você, ela não era pra mim. É, não, era sobre o treinamento. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. A sua escolha sobre ela ser afiliada. Deixa eu só terminar. Agora eu vou falar. É, deixa eu só terminar. Aí eu falei assim, olha, você não vai vender como afiliada, você vai criar o seu próprio treinamento, vai ser um treinamento pra sua audiência pra gente vender de forma orgânica. Porque ela tinha uma audiência, porque todo mundo tem uma audiência que seja curta, pequenininha, aí eu tenho 100 seguidores só. Tem 10 pessoas ali que confiam no seu trabalho. Não tinha 10 mil seguidores? Não, a gente começou com pouco seguidor. Começou pequenininho. Dois mil seguidores no Instagram ali. Mas esses 2 mil que sejam seguidores eu não lembro exatamente porque, pô, quem sou eu pra lembrar um ano e meio atrás com seguidores que eu tinha. Mas, vamos supor que tinha 2 mil seguidores, ali tem 100 pessoas ali que teoricamente se interessariam por um produto parecido. E talvez comprariam o seu. Só que como eu não tinha resultado como afiliada e nem como produtora, a gente pensou em uma outra escala. Quando eu tava lá nos 30 dias em casa pesquisando como ganhar dinheiro com a internet, eu descobri que tinha como ganhar alguns, eu falo trocados, assim, com microtarefas. Perfeito. Que é responder perguntas, né, até hoje tem vários sites, aí não vou fazer mechando da época nenhuma, mas existem vários sites aí que a gente consegue responder, cliente oculto, tipo assim, a gente faz uma análise. Ganha pouco, mas ganha. E aí eu comecei a reparar que existia um outro mercado de microtarefas. Que não era tão explorado. Que não era tão explorado. A maioria das pessoas na época tinha um curso de afiliado, curso de dropship e tudo, mas não tinha um curso de microtarefas. E como eu já tinha alguns resultados com essas microtarefas, que quando eu tava em casa eu fazia ali, ganhava, ah, 20 reais por dia que seja, mas, cara, era dinheiro, eu tava à toa em casa. E eu descobri que a gente conseguia gravar aquilo, mostrar quais que eram os sites e os passo a passo. Falei, ó, então como afiliado eu não posso entrar nem como produtora, porque eu não tenho um resultado como nenhum dos dois. Mas, eu encontrei uma outra, uma outra vertente. Porque eu sempre falo que quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Eu poderia muito bem ter dado desculpa ali naquele momento. E paralisado. E ter paralisado, ah, mas eu não tenho um resultado como afiliado. Ah, mas eu não tenho um resultado como produtora. Mas não, eu encontrei um jeito que foi com essas microtarefas. Falei, então beleza, já que a gente não vai virar nem produtor, nem afiliado, ó, nem afiliado e nem, é, afiliado, né? É, que não ia virar afiliado pouco explorado. É pouco explorado. E que eu sei. E que eu tenho um resultado, porque aquilo eu sabia como fazer. E aí, com uma semana, a gente pegou, gravou no celular mesmo, uma parede branca, eu tenho até foto ainda, tipo, aquelas paredes meio remendadas ainda, sabe? É. Não tinha luz, era a luz ali mesmo, aí eu colocava até o celular do Wendel como lanterna, assim, pra ficar um pouco mais iluminado. Era. É curioso lembrar, né? É. E a gente gravou ali numa parede branca mesmo, sem decoração, sem nada, e eu mesma editava pelo celular. A nossa edição era, tipo, um corte no início, um corte no fim, né? Nada muito... Profissional não. Profissional não. E aí, a gente gravou. Com uma semana, a gente gravou o curso, e o nosso primeiro curso foi um curso de microtarefas, onde eu falei lá no Instagram, né? Oi, galera, aqui, eu vou começar a ensinar vocês como ganhar dinheiro aí de casa, com isso, e eu nem sabia o que era lançamento, e já tava fazendo lançamento. Porque eu falei, olha, na segunda-feira, eu vou postar aqui o link do curso. E aí, na segunda não, ficou pronto o curso. Porque eu não conseguia editar tudo, porque era só nós dois sozinhos. Mas esse é o legal. Você consegue vender um produto intangível, que ninguém simplesmente consegue tocar, e tipo, você não precisa... Como é que eu posso dizer, cara? Você pode fazer a oferta, vender esse produto... Sem nem ter esse mesmo. Sem ele estar pronto. Com o lançamento de semente. Exato, você consegue vender esse produto, testar na prática, e receber por isso. Acho que isso é fantástico. E já saber também os feedbacks ali em tempo real. Sim. E quando eu comecei... Nessa uma semana que eu tava gravando, eu comecei a falar disso, e o pessoal, nossa, que legal, que eu não sei o quê. E tipo, comecei a acompanhar que realmente as pessoas queriam aquilo, estavam interessadas. Aí eu falei, não, então segunda-feira eu vou postar aqui no Instagram. Segunda-feira não ficou pronto. galera, era por problemas técnicos. Técnicos. Eu não conseguia editar. E aí, eu também não entendi nada de plataforma. Então, por exemplo, como que subiu um curso na Kiwi-Fi? Eu não sabia que a Kiwi-Fi tinha, tipo, todo esse suporte que eles têm hoje. Chama lá no chat, já ajuda, já resolve. Não sabia. Pra mim, eu ia lá e comecei a pisgar tudo no YouTube. Então, tipo assim, demorava muito mais. Pra subir aula por aula, módulo por módulo, Enfim, não consegui. Só que eu consegui na terça. Aí eu falei, não, então terça, sete horas da noite, eu vou postar o link aqui. E o curso tinha ficado pronto, daquele jeito, mas ficou. E eu vou postar. E eu lembro, gente, é muito engraçado a primeira venda, porque eu lembro direitinho, o Ender tava jogando jogo, Jogo de videogame. Alguém vai identificar aí com o LOL. Jogo de videogame no computador, e eu falei, é hoje. E sabe quando ele, tipo assim, ai, tá bom, é hoje. Ele, tipo, zero empolgado, é difícil você acreditar, ainda era um sonho, sabe? Visualizar aquelas vendas. Eu ficava vendo, mas será que será mais uma empresa que vai por abismo? Sim. Eu fiquei com aquela preocupação. Aquele medo, né? É normal. Aí quando... Aí eu fui soltei nos stories, e ele, tipo, eu no quarto, ele no computador jogando. É. Aí caiu a primeira notificação de venda. Aí meu coração gelou. Aí eu, meu Deus, deu certo. Aí eu já gritei, né? Ué, não vendeu. Aí ele, aham. Eu não acreditei. Aí continuou jogando, eu não acreditei, continuou jogando. Aí, tipo assim, uns dois minutinhos depois, caiu a segunda. Pim! Aí eu, ai meu Deus. Aí eu subi lá em cima e falei assim, olha aqui, caiu. Aí na hora que eu mostrei, caiu a terceira notificação. Aí ele viu, tipo, em tempo real. Aí ele já largou o jogo, deixa eu ver isso daí. Aí acreditou. Aí ele acreditou. Foi um lançamento sem saber. Sem saber que era lançamento. Inconsciente, entendeu? Porque eu não tinha nem visualizado, nem o Érico Rocha, nenhum especialista no assunto. E quando aconteceu, depois que eu fui entender, eu disse, pô, nós fizemos um lançamento com o nosso público orgânico, o negócio vendeu, e eu nem sabia pelo quê e por quê que vendeu. Aí depois que eu fui bater os martelos, entender. E o nosso ticket era R$197,00. O primeiro curso, tipo assim, eram 20, 30 aulinhas. Cansada mesmo a aula, não tinha estrutura. Hoje não, hoje o nosso curso já é todo legendado, bem mais bonito, bem mais profissional. Nosso check-out não era personalizado, nada. Era daquele jeito mesmo. E a gente vendeu no primeiro dia 10. E pra dormir aquele dia? Não, não dorme, não dorme, não dorme. Você é acostumado a só tomar tacada da vida, que é normal. Tem hora que a gente simplesmente erra tudo, cara. Sim. Entendeu? Num lapso temporal da nossa vida, parece que tudo que a gente pega, a gente começa até a questionar até mesmo a nossa própria fé. Olha que impacto que isso tem. Sim. A gente começa a questionar tudo e todos. Fala assim, pô, véi, só comigo. Será que tem uma mão pesada em cima de mim? Sou um cara muito religioso, muito crente. Mas eu fiquei naquela posição de pré-depressão mesmo. Fala assim, pô, véi, tudo que eu tento, o negócio não vai, não vai, não vai. Aí quando começa a abrir as portas, eu falei assim, pô, véi, Deus é esperto pra caramba. Esperou o momento certinho pra poder abrir uma porta bem maior do que eu imaginava. Exato. Então assim, a gente fez o primeiro dia 10 vendas, o ticket de R$197,00 e tudo no orgânico, porque eu gravei com o meu celular. Tudo no orgânico, né? O básico funciona, né? É, o básico funcionou. E funciona até hoje. E aí depois disso, no outro dia começou a vender e eu, ali eu já tava empolgada, ali eu já tinha resultado, né? Eu já tinha print de notificação e tudo e nosso primeiro mês a gente fez 30 mil reais. 30 mil. 30 mil reais no primeiro mês. Eu gostaria de chamar a atenção na galera de casa e também de vocês aqui, porque é uma reflexão bem bacana. Vocês... A clareza que vocês tiveram naquele momento que tu disse assim, Rafaela, a gente não tá começando. A gente já tem uma jornada aqui. Sim. Foi o que te deu coragem pra, tipo, começar a ser produtora e já vender um curso de R$197,00, porque isso é muito difícil, cara. Foi. Às vezes quem erra muito no mercado digital ou tende a desistir ou tende a, sei lá, desacreditar e sair disso e, sei lá, fazer outra coisa totalmente diferente, nada a ver. Mas quando você tem clareza de que, tipo assim, cara, eu não tô começando agora. Faz tempo que eu já faço alguma coisa e eu vou usar isso aqui ao meu favor. Meu, acho que isso foi o Game Changer pra vocês, né? Foi. Pra gente foi. E não só no digital, por exemplo. Às vezes, qualquer pessoa que tá assistindo de casa pega uma coisa que você sabe fazer. Caramba. Ah, eu sei fazer unha. É isso aí. Ah, eu sei fazer bolo. Cara, quanto tempo você faz bolo? Ah, tem 10 anos que eu faço bolo. Há quanto tempo você faz um alongamento de cílios? Não, tem muito tempo. Então, você pode pegar esse conhecimento que você tem e revender aquilo. Porque por mais que você fale assim, ah, mas já tem muita pessoa no mercado fazendo isso. Tem pessoas que querem aprender com você. Exatamente. Então, assim, o que você vai ensinar vai ser importante na vida de muita gente. E a gente não tinha esse start. A gente falou, ah, mas já tem muita gente ensinando. Pra que eu vou ensinar também? Então, às vezes, a pessoa acha que vai começar agora. Ah, eu vou começar agora no digital vender um curso de bolo. Mas, cara, você não tá começando agora. Você já teve uma jornada muito tempo atrás. Aham. Exato. Entendeu? Concordo plenamente. Foi isso que nos motivou e nos deu bastante gatilho pra simplesmente entrar chutando a porta. Essa que é a grande realidade. Porque eu já não era um, vamos dizer assim, um amador, 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 chegando agora, entendendo um pouquinho do beabá, a gente simplesmente já tinha uma bagagem, não tanto de sucesso, mas tinha essa bagagem, ela tinha que ser respeitada. Sim. Como uma pessoa, que você deu o exemplo aí, que vende bolo. Às vezes, a pessoa vende bolo durante 10 anos da vida. Ah, não, mas o mercado digital é novo. Mas o bolo que você faz não é novo, não. Você só vai replicar isso aí e monetizar. E tudo pode ser monetizado, desde um curso de alongamento de unha, até um curso de alongamento de bolo, qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem em casa, você sabe fazer algo. Você é especialista em alguma coisa. Mas não pode ignorar o processo. Mas não pode ignorar o processo. Pelo qual você passou pra aprender aquilo que você faz hoje com excelência. Exatamente. Perfeito. Então, hoje, qualquer coisa que você for, criar um curso online, vai ter pessoas pra comprar, vai ter pessoas querendo aprender com você, vai ter pessoas que vão querer estar ali ao seu lado. E foi o que a gente fez. A gente, sem saber que tinha pessoas que iam comprar aquele curso, aí a gente colocou. Porque às vezes a gente vive numa bolha e fala, ah, mas quem vai comprar isso daqui de mim? Mas por que a pessoa vai querer aprender? Já coloca aquele... A gente sempre... Até a autossabotagem. Autossabotagem mata. Com vocês, apesar de vocês estarem num momento assim, meio que deprê, não aconteceu isso. É porque a gente encheu o peito. Exatamente. Encheu o peito. Eu acho que, na verdade, é porque era tipo assim, ou isso ou isso. Ou isso ou isso. A gente não tinha outra opção. Ou eu fazia isso acontecer, ou eu ia continuar na mesma vida reclamando das mesmas coisas durante mais alguns anos. Perfeito. Eu acho que, na verdade, em alguns momentos da nossa vida, a gente... Não é todos, tá? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ligar um basta. Sim. O basta, ele não aceita amanhã. Ele é uma ruptura. E quando há essa ruptura em qualquer ser humano, ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Ela se torna imbatível, cara. Mas tem que ter a ruptura. A ruptura pode ser um casamento que acabou. A ruptura pode ser, às vezes, um parente que faleceu alguma pessoa muito importante. Ou pode ser a falta e a escassez do dinheiro. Uma dor muito grande. Uma dor muito grande. Quando acontece esse basta, a pessoa se torna... Daquele dia pra frente, a gente passou a trabalhar cerca de 16 horas por dia até a data de hoje. Isso. Porque eu vejo muita gente... Aí eu pergunto, quem tá disposto a pagar o preço? Ah, Wendelman, você ganha muito bem pra poder fazer isso. Mas beleza, eu quero que você faça a conta de 16 horas vezes mais de 400 dias trabalhado direto, incansavelmente, segunda a segunda. É ali que tá o preço. Sim. Perfeito. E eu vejo muita gente reclamando das mesmas coisas durante anos. E a gente sempre se vitimiza, né? Tipo, ah, mas só não dá certo comigo. Ah, mas só acontece isso comigo. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Não, cara. Se você... Hoje, você vai colher... Você vai plantar hoje pra colher daqui a alguns anos. Então, se às vezes você tá numa situação que não tá muito legal na sua vida, desculpa te dizer, mas foi você que plantou pra isso. Com certeza. Porque você tem a escolha de mudar isso ou não. Mas às vezes é muito mais cômodo pra gente se vitimizar. Autoresponsabilidade. É. Ah, eu não consegui isso porque o meu marido não me apoiou. Ah, eu não consegui isso porque o meu pai não me ajudou. Ah, eu não consegui isso porque o meu trabalho não deu certo. Todo mundo tem a mesma escolha de decisão. Eu falo que eu tive essa oportunidade, mas não é só eu que tive essa oportunidade. Na mesma época que eu estava entrando, várias outras pessoas teve. Do seu ciclo. Do meu ciclo, inclusive. Então, todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas algumas pessoas agarram ela e transformam a vida, outras ignoram e continuam da mesma forma durante anos. Perfeito. Então, não é circunstância, porque eu não vim de uma família rica, os meus pais não me apoiaram, muito pelo contrário. Recebi muita crítica quando a gente começou, quando a gente começou, inclusive, trabalhar juntos. Então, a gente teve uma decisão de mudança. e todo mundo que tiver essa decisão de mudança pode ter certeza que com um ano vai mudar. Quem bebe essa água aumenta o faturamento 10x. Caramba, vou cercar isso aqui. Então, beleza. Vocês começaram ali no Market Digital, você resolveu lançar o seu produto, faturou 30 mil no primeiro mês. Só que um ano e três meses se passaram e hoje vocês já faturaram mais de 10 milhões de reais com a internet. 10 milhões. Então, conta pra gente como é que foi essa trajetória desses primeiros 30k até esse faturamento multimilionário que vocês têm hoje? Segundo mês, a gente fez 250 mil. Como assim? Os 250 mil no segundo mês. Com o mesmo produto? Com o mesmo produto. E aí, no segundo mês, a gente tinha... Aí, os primeiros 30 mil que eu ganhei... Ah, detalhe importante. Finalizou o mês, eu ainda não acreditava no mercado digital. Falei, sabe quando eu vou acreditar que isso daí é verdade? Din din na conta. Quando esse din din cai da minha conta. Porque até então tava só na plataforma. Sim. Aí, eu falei... Aí, eu antecipei. Aí, a gente antecipou. Pegou juros, pagou juros. A antecipação das plataformas tem uma taxinha de... Recebe com 30 dias. Se quiser receber antes, pode. Falei, eu vou antecipar isso daqui porque eu só acredito se cair. Porque depois eu fico trabalhando aqui igual uma condenada e não recebo nada. Aí, eu fui anteci... Vai que o dinheiro some e cadê? E cadê? É tudo muito novo. Aí, os 30 mil reais, eu fui, peguei, fiz antecipação e caiu na conta. Tipo, com um, dois dias no máximo. Tipo, um dia. Um dia pro outro, caiu na conta. Aí, eu falei... Caraca, agora deu certo, né? Agora isso... Isso é verdade. que a gente fez foi quitar o cartão de crédito. Exato. Porque eu tive o pensamento de com o meu cartão liberado eu vou conseguir pegar ele e fazer outros investimentos. Até mesmo a questão do anúncio online que a gente ainda estava naquele processo que era tudo orgânico pra gente escalar o negócio. E eu precisava do cartão às vezes pra comprar um celular novo, né? Enfim. Então, eu tive essa primeira mentalidade ali que hoje eu me orgulho porque eu poderia ter pegado esse dinheiro. Ai, por tudo que eu já passei... Já vou comprar um carrinho. Deixa eu me... Eu mereço. Eu mereço. Deixa eu ir no restaurante caro comprar uma coisa chique. Enfim, eu peguei aquele dinheiro e a primeira coisa que a gente fez foi quitar as dívidas. E com o restante que sobrou a gente pagou seu pai. Foi. Que ele tinha pago o nosso aluguel. Não, nesses primeiros 30 dias aí, esquece, cara. Não sobrou nenhum centavo pra gente. Não sobrou nada. E o que a gente pagou aí pagamos todas as despesas de casa e o que sobrou que foi pouco a gente comprou uns itens de cenário. Falei, olha se a gente vai levar isso como uma coisa profissional e não dá pra ficar gravando com essa parede remendada porque minha parede, gente tava branca sabe quando saca e você vai... Enfim, tava até emendada. Tava ruim, tava ruim. Aí eu falei assim, vamos pegar e a gente entrou no Mercado Livre e compramos quadrinhos que esse quadrinho é barato. Aí comprei quadrinho comprei umas decoração aí pronto. A gente já tinha uma decoração. Aí depois o outro valor que a gente ganhou a gente começou a sacar tipo, recebia essa cava. Pagava antecipação. Recebia essa cava, recebia essa cava pra gente comprar outros equipamentos. Aí a gente conseguiu comprar um celular melhor aí eu comprei aquela softbox falei, agora eu vou regravar esse curso inteiro. Tipo assim, o nosso start foi muito rápido porque do jeito que tá aí a gente vai crescer mas também vai cair muito rápido. Então vamos regravar. Aí a gente regrava o curso estruturamos ele melhor aí nisso eu já aprendi a colocar legendas nas edições mas tipo, tudo eu editando pelo celular nada pagando um terceiro. A gente melhorou aí melhorou o curso mas assim, era o mesmo curso de uma maneira mais sofisticada. Aí a gente fez 250 mil reais no segundo mês utilizando o mesmo curso de tipo de 197 reais. É porque na verdade eu quero até fazer um apelo até mesmo pra explicar pra galera que pô, segundo mês 250 mil, cara como? A gente tava vivendo uma época de pandemia e esses primeiros ela falou que quitou o cartão de crédito foi exatamente isso ela quitou o cartão de crédito eu peguei esses 20 mil e pum joguei tudo em tráfego tudo tudo em tráfego pago aí eu colocando aquele valor em tráfego pago como eu já tinha mais ou menos um pouquinho de ideia de como funcionava na prática não desse mercado esse mercado também era novo mas eu tinha uma noção razoável aí eu falei assim amor vamos gravar alguns criativos aqui até porque o curso que a gente comprou ensinava tráfego pago exato tinha muita coisa ali também que me ajudou entendeu o curso muito bom aí eu simplesmente comecei a visualizar algumas estratégias que já utilizava ali algumas palavras-chave e fui replicando replicando e nisso a audiência dela começando a aumentar chegaram muita pessoa por dia e ela começou a fazer mais vendas mais vendas mais vendas com a época da pandemia todo mundo com telefone em casa opa todo mundo com telefone em casa aí automaticamente ficou barato o CPC e o negócio começou a desenvolver então de 250 mil que a gente teve de faturamento a gente teve uma média de 20 mil de custo em tráfego pago onde toda hora chegava a gente nova no perfil e a promessa era muito boa porque era tipo micro tarefas a pessoa não precisava de vender alguma coisa na internet então isso era muito bom pra quem tava começando porque tipo as vezes a pessoa tem esse receio né ai vou precisar de vender alguma coisa então a promessa da micro tarefa era muito boa e eu respondendo chegava isso pelo Instagram ou pelo WhatsApp? só pelo Instagram a gente vendeu durante um ano completo só pelo Instagram tipo um x1 só no direct a gente começou a utilizar finalzinho do ano passado a estratégia do WhatsApp mas durante um ano por completo era jogando ele pro direct e eu revertendo esses clientes ali nos stories e o tráfego que você fazia era pelo impulsionar? não aí já era pelo Facebook na verdade eu comprei um treinamento ele me ajudou muito ah legal entendeu? eu fazia esse que era mais fácil eu conseguia fazer ali tudo pelo telefone aí com o dinheiro entrando eu consegui comprar um MacBook as coisas já foram melhorando aí eu fui entendendo mais sobre a página de pra fazer mesmo a gestão de tráfego eu fui entendendo um pouco mais mais aprofundado o que que era bom o que que não era testava criativo aprovou não aprovou comecei a ter um entendimento maior aí eu fui aprofundando nessa área entendeu? mas no início no início era só o problema eu acho que era foi um foi um criativo que deu bom tipo assim o criativo acertou acertou e chegava a gente o dia todo e visualização nos stories e link de compra e o trem caindo ela usava muito direto os stories os stories estão vendo ali direta entendeu? pelos stories e no direct eu usava alguns anúncios pagos pra galera chamar tipo assim oi tudo bem quero saber mais informações aí chegava isso aí a gente já deixava um script pré pronto que a gente criou e simplesmente ia mandando passo a passo e a pessoa meio que entendendo ali e no final o link de compra a pessoa comprava direto pelo instagram depois eu fui ver o whatsapp era interessante também e fui migrando aos pouquinhos mas tudo dentro de um processo entendeu? porque eu tinha somente aquela visão ainda falei assim pô, tá dando certo isso aqui continua vamos investir em story e como ela foi crescendo e também melhorando cenário acho que tudo isso motivou também a galera a entender que o negócio funcionava porque quando você posta jornada porque os stories dela é pô gente mais uma conquista graças ao market digital comprou um iphone novo mais uma conquista graças ao market digital mais uma conquista graças ao mercado digital isso vai trazendo uma conexão olha que legal essa conexão que foi criando uma audiência qualificada sim e as pessoas acompanhando sua jornada cara e tudo muito rápido eu falo que a internet tipo foi tudo muito rápido e o youtube tá sendo a mesma coisa é a gente começou no youtube agora também outra coisa quando eu falo que é mãozinha de deus parece que é o seu momento sabe então eu falo que as vezes ai tá tudo muito difícil e tudo mas calma vai chegar a sua hora sempre falo que o sucesso ele é pra quem persiste ele não é pra quem desiste então se eu tivesse desistido lá naquela época quando eu tava olhando em casa sem fazer nada e tudo falar assim ai quer saber vou jogar tudo pro alto e se dane tudo até o casamento provavelmente ele não prosperaria porque infelizmente cara a gente já tava brigando discutindo todo dia quando vocês foram ver estavam trabalhando juntos uma como expert e outra como co-produtor exatamente e agora eu tô começando meio que como a nossa empresa ela já ficou bem automatizada eu fico só delegando porque chega um momento que a gente não consegue fazer o operacional diretamente eu fico direcionando as pessoas a Rafaela também é uma pessoa muito inteligente quanto a isso agora eu tô começando a trazer um pouco mais de personalidade eu tô com um canal no youtube já também tô mais ativo no instagram porque a minha obrigação ela ficou mais leve agora mas demorou um ano e meio pra isso né isso foi um ano e três meses isso foi pra agora entendeu aí eu já comecei a trabalhar 100% ali como co-produtor ele ficava na parte de tráfego pago na gestão ali por trás porque quem tá na linha de frente não consegue enxergar porque o meu foco era tipo venda 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 agora ele tinha o dia que nossa mas tá muito cansativo seus stories não tá não agora entrando um pouco na sua especialidade aí inclusive pegando um gancho dessa linha de venda o que uma pessoa precisa fazer pra conseguir realizar sua primeira venda em 12 horas por exemplo excelente pergunta eu acho que é mais a quebra de objeção que ele vai ter no início porque muitas pessoas chegam pra gente e falam assim ai mas eu tenho muitos leads muitas pessoas interessadas no meu produto e tudo mas não consigo fazer venda às vezes é a forma que você aborda o cliente então hoje a gente tem por exemplo um produto que faz sua primeira venda em 12 horas que a gente ensina e a nossa principal estratégia lá é você atrair o lead sendo se você tem resultado ou não você tem que chamar a pessoa pra conversar com você de alguma forma atrair esse lead e depois vai entendendo as objeções dele tipo assim o que ele precisa o cliente ele te paga pra ouvir o que ele quer não o que você quer falar então por exemplo entende o que ah mas você trabalha em casa ai não hoje eu trabalho em CLT eu tô querendo desempregar ai você já quebra a objeção olha com a forma de você trabalhar aqui em casa você pode trabalhar com seus filhos dar mais atenção ao seu marido não precisa pegar ônibus ai você já começa a colocar aquela história aquela imagem na cabeça da pessoa então eu acho que a forma de você comunicar vai te gerar muito mais vendas porque primeiro você vai entender a dor do cliente pra depois você trazer a solução pra ele então foi isso que eu acho que como eu fazia as vendas todas no início eu sempre perguntava a pessoa mas e aí você tem filhos ai a pessoa sempre conversa entrava no perfil da pessoa entra no perfil da pessoa o que ela fazia ai eu tenho duas filhas nossa olha que perfeito pra você trabalhar com internet você só precisa do seu celular você pode ficar ao lado das suas filhas ai eu entrava lá no perfil vi que a mulher era casada as vezes dá pra você dar mais tempo pro seu marido então a gente ia trazendo toda essa essa ideia pra pessoa pra ela começar a imaginar que aquilo é possível até ela criar o desejo de conseguir de fato adquirir o treinamento pra ela começar a viver tudo isso então a primeira coisa quer trabalhar na internet aprende essa arte ai de entender a pessoa entrar no perfil ah mas eu não conheço a pessoa cara o instagram te diz tudo se você entrar no instagram de qualquer pessoa você consegue ver se a pessoa tem filhos se a pessoa é casada o que ela gosta o que ela gosta né então você consegue trazer várias quebras de objeções ali durante aquilo ai eu tenho muito medo mas você tem medo do que? ai eu tenho medo disso não dar certo ai já entra mas olha vamos fazer o seguinte se der certo olha como que sua vida pode mudar se não der certo você vai continuar no mesmo lugar e ai a pessoa começa a imaginar aquilo que as vezes ela nunca nem tinha imaginado realmente ah se eu tentar agora entrar com a internet se não der certo eu vou continuar no mesmo lugar mas se der certo eu acho que o começo o começo de qualquer negócio ele te possibilita infinitas eu sou um cara muito positivo então vamos pensar dessa forma o começo ele traz várias possibilidades interessantes por exemplo vamos supor que você está vendendo ali pelo seu instagram pelo seu instagram tem a possibilidade de você mandar um vídeo pra essa pessoa sim porque fica um negócio muito mais personalizado vídeo seu olha eu comecei assim assim assado eu tive esse processo foi top já melhorou minha vida assim desse jeito você consegue trazer muito mais química você tem pouco volume você tem pouco volume de lead de pessoas automaticamente você consegue dar uma atenção especial você consegue fazer um remarketing mais qualificado ao invés de utilizar robôs ou alguma coisa do tipo você consegue trazer aquele aspecto de intimidade e de conexão com muito mais assertividade se você tem poucas pessoas vinculadas ali ou querendo comprar o seu produto automaticamente o seu atendimento ele vai ser muito mais humanizado e muito mais qualificado é quem não gosta de um atendimento humanizado né gente ninguém gosta de vendedor que olha esse meu produto compra aqui não é assim o início te possibilita fazer isso muito bem sim de fato e dá pra você também ah eu vou começar mas eu não quero investir eu não tenho dinheiro pra investir em tráfego pago você pode muito bem investir em tráfego orgânico ao tanto que o Reels te traz público sim para as pessoas entenderem criações mesmo no feed sobre as tráfego pago tiktok tá aí é dá pra você fazer vários conteúdos pra trazer o público agora eu quero vender na internet sem precisar aparecer aí já é uma página de venda direto um facebook ads só que aí você vai precisar do investimento inicial então gente quem quer faz e quem não quer vai ficar sempre arrumando uma desculpinha aí não dá pra fazer isso aí eu não consigo fazer aquilo então tem sempre esses pontos legal verdade você falou inclusive dessa questão orgânica e a gente percebe que você tem uma comunicação muito legal com sua audiência né Rafa tem uma audiência engajada que quer te acompanhar quer se conectar com você então hoje como é que você faz pra gerar essa conexão com o público que você tá ali ontem você chegou e já tava fazendo vlog já tava ali com o pessoal o que é que passa na sua cabeça pra entender que tipo de comunicação que você vai utilizar pra que a audiência se mantém engajada eu gosto sempre de mostrar o nosso dia a dia tipo assim mostrar pras pessoas que eu sou uma pessoa comum que sair do completo zero também e hoje eu construí isso e que se eu conseguir construir qualquer pessoa consegue então o que é que eu gosto muito de sempre manter essa comunicação de tipo assim mostrar a rotina que por exemplo de vir cá mostrei o podcast às vezes é o sonho de muitas pessoas que tá começando agora no digital vir pro podcast né da Qify então eu gosto de trazer sempre esses bastidores porque eu acho que a pessoa fica mais atenta tipo assim ela te conhece mais ela fica muito mais íntima não fica aquela coisa de tipo assim ai eu não conheço essa pessoa não eu tenho gente lá que tipo assim às vezes conhece a minha vida mais que eu vamos dizer assim já sabe quem que é o meu marido puxa papo com você como se fossem amigos já vira e fala assim cadê a Luna que ela não apareceu hoje Luna é a nossa golden então eu acho que quando você traz um pouquinho da sua intimidade com o seu público ele se conecta muito mais porque ele consegue entender que você é um amigo dele ali por mais que seja virtual mas que é real ele começa a acompanhar toda a sua evolução ele vê que é possível na vida dele também e eu gosto sempre de mostrar as etapas um dia eu tava gravando um vídeo pro YouTube aí eu acordei né me embelezei toda passei dois quilos de reboco na cara enfim me arrumei gente eu fiquei a tarde inteira tentando gravar um vídeo e não saiu nenhum vídeo eu não consegui gravar nada e aí eu pensei ai será que eu falo isso nos stories aí eu falei né falei gente ó às vezes tem dia que realmente não tá tudo bem tem dia que é noite tem dia que não tá tudo bem que não vai dar certo que não vai funcionar e tá tudo bem cara amanhã você levanta e tenta de novo e se amanhã não der você tenta de novo até dar certo e aí foi uma coisa que engajou muito porque as pessoas se identificaram porque cara tem dia que você quer acordar e você quer exercer o direito de ser feia você quer ficar lá na sua cama com seu cobertor e você não quer fazer nada principalmente mulher né eu falo com ela que a gente tem só sete dias tranquilo no mês porque tem o pré-mestrual aí tem o durante depois tem o pós viu homens ou seja 21 dias como é que entende isso na prática ou seja 21 dias a gente tá daquele jeito só quer ficar no casulo eu quero ficar só quietinha e esse dia tipo assim não deu certo nada que eu tentei deu certo e aí eu falei gente tá tudo bem tá tudo bem se não der certo hoje não é pra você estressar eu me cobro muito nisso porque como a gente grava um vídeo por dia no youtube tem dia que eu falo com ele nossa mas hoje eu gravei só dois tá ótimo você gravou dois aí eu não mas eu tinha que ter gravado cinco e eu tipo fico me cobrando aí ele vai né minha paz e vai me controlando ali ele não tá tudo bem amanhã você levanta mais cedo amanhã você faz de novo legal eu acho que o casal ele tem que ser um ponto de equilíbrio sim exato se você visualizar que a pessoa tá muito desgastada pô se chegou num momento de não conseguir gravar nenhum vídeo no dia é porque tá cansado tá mentalmente cansado porque a gente vive numa adrenalina muito alta a pressão é grande são muitas pessoas que dependem do nosso sucesso eu falo dos colaboradores né depende do nosso sucesso da nossa ascensão pra colocar comida na mesa dos caras então tipo eu preciso ter essa autorresponsabilidade também entender isso aí pra poder trazer o melhor possível só que tem hora velho tem hora que a gente aí eu entro e falo assim não amor vem cá deixa eu conversar com você tá tudo bem vai pra casa descansa descansa vai lá ou chama uma massagista e fica tranquila porque amanhã é outro dia agora se eu ouvir e falar não você tem que gravar porque faz parte do seu você tem que fazer aí eu começo a criar atrito e a gente já criou essa sabedoria e entender isso aí que a gente é ser humano cara entendeu como qualquer outra pessoa pô mas você trabalha muito trabalho mas tem dia que não dá tem dia que não vai tem dia que erra e e o que você traz no bastidores o que você traz no bastidores é bem legal mostrar também que você sai como um cachorro quente na rua entendeu que você é uma pessoa como detalhe você mostrar que teve um dia que acontece em dias em que você não consegue simplesmente tá tudo bem é trazer uma vulnerabilidade positiva que a audiência se conecta tipo não a Rafaela é igual a mim realmente achei que ela não errava nunca porque as vezes a pessoa vê a gente assim no Instagram e fala nossa essa pessoa não tem problema a vida dela é perfeita recheada se der tudo ruim ela vai lá pra casa pula na piscina e tá tudo certo e não é assim cara então tem dia que realmente você vai acordar não vai conseguir fazer nada tem dia que você vai tentar gravar um vídeo não vai dar certo tem dia que não vai vender é importante falar isso porque a gente teve picos principalmente nos 6 primeiros meses que a gente bateu um milhão assim muito rápido e depois começou a cair que é normal aí a gente começou da outra crise de surto tipo assim cara tava ganhando 500 mil por mês e agora e agora tô ganhando o que e aí caiu caiu muito o faturamento e a gente não entendia o porquê e depois que a gente foi começar a entender as vezes era a proposta as vezes era o anúncio que já não tava batendo mais até mesmo o mercado sofisticou e a gente precisa ficar atento nisso se você não tá vendendo principalmente vocês que trabalham no nicho de renda extra a gente trabalha no nicho de renda extra então tipo assim tem dia que vai vender muito mas tem dia que você não vai vender nada ou tem dia que você vai vender pouco época do ano isso vai ser época do ano finais de semana normalmente não vende tanto agora na segunda segunda e terça compensa os dias tudo que não vendeu de sábado e domingo então é comum porque as vezes a gente acha ah hoje eu fiz 15 mil reais no dia tá amanhã eu preciso fazer os mesmos 15 não as vezes amanhã você vai fazer 3 amanhã você vai fazer 4 então o digital ele tem isso essa escabilidade né você vai crescer diminuir, crescer vai ter picos e é comum é comum você é do mercado é não pode é desistir tem que perfeito agora falando um pouco de youtube quais foram as estratégias que vocês utilizaram pra conseguir aí um canal em menos de 2 meses é isso? com mais de 80 mil seguidores inscritos hoje faz 2 meses olha isso nossa salve de palmas galera parabéns menos de 2 meses é que não é 80 mil seguidores isso é louco atualiza eu acho que tem mais de 80 já é porque ontem tinha 80 você tá crescendo muito rápido eu imagino crescendo muito rápido é porque o jogo do youtube é consistência total vocês falaram que soltam um vídeo por dia é começou 3 3 a cada semana foi uma semana postando 3 aí eu vi que o trem ia demorar eu sou ansiosa aí roda com deixa eu ver atualiza eu gosto de trazer em tempo real eu quero ver esse vídeo daqui a um ano perfeito pra gente visualizar acho muito top 85 parabéns 85 mil 85 mil incrível 167 menos de 2 meses isso aí é tem que comemorar o que eu entendi as pessoas até me chamam muita atenção então tipo assim como ganhar hoje 100 reais como ganhar hoje sempre a urgência porque todo mundo tá procurando vídeo no youtube ele quer aquela urgência é pra agora é pra agora então as vezes uma palavra pode mudar a sua thumb e automaticamente vai chamar a atenção daquela pessoa que tá vendo então a gente começou igual a gente começou nos primeiros vídeos a gente começou tipo assim como criar uma biografia bacana pro perfil cara a gente tava entregando muito conteúdo só que não era o conteúdo que a galera queria não era tipo assim conteúdo de valor como estruturar uma biografia bacana pro seu perfil era tipo papo de um é de curso vendido a gente tava ensinando ali coisa que era do pago só que não era o que a galera queria a galera não queria ver aquilo então tipo assim tinha pouca visualização primeira semana eu comecei a postar 3 aí pegou tipo 200 visualizações vídeo aí o outro 110 eu iiii esse trem vai demorar eu sou um pouquinho eu sou um pouquinho ansiosa não dá não aí eu cheguei e falei com a Wendel Wendel eu vou gravar um vídeo por dia ah mas um vídeo por dia é muito você não vai dar conta eu vou gravar um vídeo por dia ela abriu o olho desse jeito aí do jeito que vocês viram aí ela abriu o olho pra mim desse jeito e é tipo deitada na cama aí do nada Wendel aí ele ai o que que foi tipo quase dormindo eu vou gravar um vídeo por dia ele ah não Rafael não tipo vai dormir né eu vou gravar um vídeo por dia ele não aí eu tá bom amanhã eu vou falar com você aí eu falei mesma coisa aí eu comecei a identificar uma dica pra todo mundo que quer criar um canal no YouTube pegue sei lá 5 pessoas de referência do seu nicho pesquisa os produtos os vídeos mais bombados deles os que mais hypou os que mais hyparam porque dentro do YouTube você consegue filtrar então vamos supor peguei 5 referências vou lá nos vídeos mais populares dessa pessoa e consigo ver cara não falha eu fiz isso fiz uma lista com 100 vídeos eu tô gravando até hoje esses vídeos porque né fiz uma lista com 100 vídeos do das referências que eu tinha de acordo com o meu nicho e os vídeos que mais bombaram comecei a ver o que que eles tinham de referência de thumb e de foto de de legenda né de copy de copy e aí eu comecei a ver que tudo que falava de forma imediata ganhe hoje fature hoje comece hoje tudo isso de forma imediata pro meu nicho servia mais porque era renda extra as pessoas querem dinheiro rápido quer evoluir muito rápido que dica de ouro já deixa o like pra essa dica incrível já deixa o like gente que essa dica é muito boa muito massa isso que é a modelagem no final das contas é você avaliar o que tá funcionando e aplicar pra você é infalível porque eu comecei a ver que na minha cabeça porque tipo assim cara pra mim o que eu tava postando era muito bom tipo assim ai como se afiliar numa plataforma não sei o que fazer a sua primeira venda dava dica de como fazer a primeira venda mas colocava lá tipo ai como fazer a sua primeira venda e pronto como fazer a sua primeira venda não colocava nem tempo pra aquela pessoa e aí a gente começou a filtrar eu separei 5 pessoas do nicho de renda extra que fala na internet sobre marketing digital fui lá busquei os vídeos mais populares e fiz uma lista e eu vou gravando cada dia eu vou gravando e não deu outra tipo assim com duas semanas a gente tinha bombado aquele vídeo do instagram lá que deu 100 mil visualizações do youtube né bombado youtube então só que era um que já tinha dado certo com a outra dessa pessoa que eu meio que peguei a referência não copiei igual mas eu peguei a mesma ideia de filosofia o vídeo dela tem tipo 2 milhões de visualização obviamente que é tudo proporcional ao número do canal mas pro meu canal que na época tinha sei lá mil 2 mil inscritos era muito bom 100 mil visualização um vídeo e aí os vídeos começaram a performar a performar porque a pessoa ela vira uma playlist né ela vai ver um podcast aqui ela não é só ver ele ela vai ver outro e aí por aí vai inclusive muito obrigado você que acompanha e comenta aqui primeiro né que a galera comenta comenta então a gente começou a identificar que isso era muito bom que a pessoa via aquilo só que depois ela via outra e ela maratonava maratonava seus vídeos então às vezes a mesma pessoa já viu todos os vídeos no meu canal como também não tem muita coisa tem 60 vídeos são vídeos é muito são vídeos de quanto tempo eles são de 10 a 15 minutos legal dicas rápidas é que também já já supra a necessidade daquela pessoa ali naquele momento e é mais uma forma de ganhar dinheiro com a internet porque o youtube ele monetiza sim então você consegue ganhar dinheiro com ele também hoje em dia tem várias pessoas que faturam muito com o canal dark por exemplo que são esses canais de às vezes música já pode até falar quanto que tá monetizado em 60 dias você pode falar pra turma aí tem muita gente interessada a cara dela gente a cara dela ela não gosta de abrir o jogo não tô brincando tá abrindo tudo aqui outra coisa que é muito importante enquanto ela acha ali a monetização outra coisa que é muito importante o youtube ele te dá uma visualização muito boa porque ele funciona com algoritmo bem diferente do instagram e também do facebook é outro dono enfim ele vai simplesmente recomendando o seu vídeo não vai pegar no vídeo mas ó monetizou 7 mil aqui ó aqui tava tudo tipo sem monetizar sem monetizar sem monetizar sem monetizar porque ele tem um tempo também né o youtube não sei pra quem sabe 4 mil horas eu acho são 4 mil horas e mil inscritos então tipo assim como a gente começou do zero a gente não tinha as 4 mil horas então esse vídeo por exemplo que deu aquela bombadinha ele que foi o que hypou pra gente conseguir pegar as 4 mil horas porque senão às vezes nem estaria monetizado 4 mil horas assistidas assistidas aí a gente já monetizou 7.596 reais quase 8 mil reais com esses vídeos fora que teve o tempo de monetização o prazo e tudo mais em menos de dois meses em menos de dois meses 8 mil reais só com o youtube eu acho que é mais uma forma é mais uma forma da gente sempre isso a gente tá falando gravando vídeo dia 20 de fevereiro de 2023 esses mesmos vídeos continuam monetizando sim entendeu e a constância ela vai continuar e automaticamente vai virando um efeito bola de neve é como se fosse um investimento na bolsa de valores que a parada vai criando um sistema operacional ali que vai deixando cada vez você mais rico isso é muito top nem é essa monetização do youtube que encheu nossos olhos foi a captação de lead com certeza aí a gente começou a usar o whatsapp porque meus vídeos você vai reparar sempre duas coisas inclusive pra quem quer montar um canal no youtube anota essas duas dicas primeira coisa oferecer mini curso grátis então galera eu vou te presentear aí com meu mini curso grátis esse mini curso grátis eu não mando pra uma página de vendas eu mando ele pra um link do whatsapp e aí no link do whatsapp a pessoa já chega olá eu vim do youtube eu gostaria de receber meu mini curso grátis porque ali eu já consegui captar o contato do cliente porque eu crio um funil de vendas e ele vai enquanto ele não comprar meu produto ele vai receber minha mensagem vamos incomodar vamos incomodar porque se eu mando ele pra uma página às vezes pra ver ali e tudo acabou ele clicou ali e perdi já era com o número do whatsapp não então a gente consegue converter tipo muito lead quase que 80% dos leads que chegam através do youtube que é um lead de graça praticamente que ele vem todo ali no orgânico a gente consegue converter e pra esse público a gente criou um novo ticket que é um ticket de 29,90 então a gente BBB bom, bonito e barato dentro desse mini curso a gente explica um pouquinho sobre o mercado digital a pessoa tem acesso e obviamente se ela quiser depois conhecer um pouquinho mais ela adquire um nosso produto que já tá ali lotado e a gente quis criar um produto de ticket mais barato pra conseguir atrair um público bem maior né e uma dica a pessoa ai ticket barato vende gente vende horrores ticket barato porque o famoso ai ai 29,90 não perco nada não perco nada ganha no volume ganha muito no volume ganha muito no volume a gente tem 5,6 números de whatsapp que chama sei lá uns 2 mil litros por dia uau é muito hoje por exemplo a gente postou um vídeo a gente já tá com 4 mil visualizações o vídeo de hoje a gente postou mais cedo 9 horas da manhã e ai tipo assim desses 9 mil vamos com 10% que clica ou mais é não vou colocar só desse vídeo 400 pessoas então 400 pessoas já chamaram hoje e tipo assim em minutos em horas né já chamou no mini curso e ai ele cai no meu funil e é 29,90 e como a pessoa já tá as vezes me seguindo me acompanhando já tá tendo ali ele ah vou tentar aqui e as pessoas tem resultado com 29,90 e outra coisa que é muito importante de ressaltar curso barato esquece chargeback não tem cara não tem chargeback não tem reembolso a assertividade é muito grande pô 29,90 a pessoa põe no risco talvez um ticket muito caro a pessoa pensa ou repensa ou até mesmo pede ali é só uma dica é mais uma mais uma dica que a gente tá aqui pra poder entregar acha tipo ai eu não vou começar com eu quero lançar um produto mas eu tenho medo de deixar ele muito caro até mesmo pra início né barreira de entrada se você tiver público de 29,90 vai te deixar milionário um curso de 29,90 vai te deixar milionário só você aprender uma estratégia certa legal você dizer isso muito muito bom no final das contas é um lead tipo barato zero zero investimento gratuito e altamente qualificado e você ganha autoridade e essa pessoa ah e a segunda dica primeira dica minicurso e a segunda eu sempre peço a pessoa pra me pedir alguma coisa no instagram então sei lá eu tô ensinando um site galera se você não conseguir achar me peça o link do site no meu direct ai meu direct fica todo dia quadruplicou a visualização dos stores isso aí é uma coisa e automaticamente começa a me seguir ninguém nunca deu caramba sempre peça alguma coisa pra pessoa te pedir ah você não tá assistindo o link não me pede no link ah você quer um cupom me pede o cupom no direct tudo pra focar a pessoa te chamar ali no direct e ela nunca vai te pedir uma coisa sem te seguir é até aquele senso de tipo assim é outra o público do youtube é outro entendeu então 90% das pessoas que acompanham a Rafa no youtube não conhece ela pelo instagram e se você faz essa captação automaticamente você consegue cercar ela e bombardear porque hoje você abre seu telefone você é bombardeado 24 horas de propostas de ofertas de promoções de vida de 12 vezes sem juros e a gente é mais um entendeu mais um no meio da multidão nadando com outros tubarões mas tem carne pra todo mundo entendeu isso inclusive é uma dúvida que eu tenho que hoje vocês produzem muito conteúdo nas redes sociais é um vídeo por dia no youtube muito conteúdo no instagram seus stories estão sempre lá com bastante conteúdo então como é essa rotina de produzir muito conteúdo pra múltiplas plataformas tipo dá pra aproveitar o conteúdo ou é uma linguagem completamente diferente a linguagem do instagram ela é muito diferente da linguagem do youtube até porque o instagram é um conteúdo rápido até os reels você vê é tudo muito dinâmico o youtube não já é uma coisa que a pessoa tá ali centrada ela quer aprender o passo a passo então o que eu faço pra mim não me desgastar todos os dias principalmente nós mulheres que tem que fazer uma maquiagem tem que fazer um cabelinho tem que botar uma roupa enfim eu tiro sempre um dia na semana pra produzir o que eu preciso produzir na semana então por exemplo na segunda eu tiro e esse dia é do youtube então eu gravo ali 5, 6 vídeos pro youtube que aí eu consigo ter conteúdo pra minha semana inteira e na terça-feira eu também posto um reels por dia e na semana inteira e na terça-feira eu gravo todos os reels do instagram só que o reels é uma coisa legal porque você consegue aproveitar esse mesmo conteúdo no shorts pinterest tiktok e instagram sim porque é o mesmo formato porque é o mesmo formato então por exemplo na terça que eu gravo 7 reels que aí dá 1 por dia toda vez que eu vou postar eu replico em todas as plataformas então eu coloco no pinterest que a gente tem muitas visualizações lá também e todos os meus reels outra dica se você vai produzir reels sempre coloca o seu arroba em cima porque às vezes até afiliado ou outras pessoas começam a repostar e se aquela pessoa nossa gostei muito mas ela nem sabe quem é você mas se tiver o arroba lá em cima tipo uma marca d'água uma marca d'água aí ela vai começar a te seguir é verdade e aí eu reaplico esse mesmo reels em todas as outras plataformas em formato de shorts por exemplo do youtube que hoje monetiza então também é outra forma de ganhar ali reposto no tiktok e no pinterest como se fosse o pedro sobral né eu vou te perseguir a gente tá aí se você estiver no banho a rafa vai estar eu vou estar aí mas eu acho que é isso que faz a conexão né e a audiência é cada vez maior com certeza e rafa como é que você fala não eu ia perguntar pra ela você é uma pessoa muito criativa né e ainda nessa questão de produção de conteúdo como é que você faz pra se manter sempre inovando quando o assunto é produzir algum tipo de conteúdo que vai converter as vendas no final das contas boa pergunta eu gosto muito de eu falo que nada se cria tudo se transforma né tudo se copia né a gente quer transforma eu não copia eu vou pegar e vou transformar é o meu trabalho pra me transformar aquilo é ser robô como artista exatamente então eu vou transformar aquilo então as vezes eu entro ali no tiktok e vejo um vídeo que tipo deu uma bombada igual a gente acertou agora um formato de reels eu postava muito aqueles reels com musiquinha apontando tipo assim como ser afiliada e tananá tananá cara não performava eu gravava todo dia e eu nossa que merda não tá viralizando esse vídeo eu vi tal pessoa o vídeo dela viralizou meus vídeos meus reels não viralizavam meus reels não performavam e eu não entendi o porquê aí um dia eu vi um vídeo no tiktok da pessoa falando tipo assim sabe aqueles cortezinhos tipo hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com a internet aí a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse perfil aí mostrava o perfil tipo um passo a passo em formato de reels aí eu fiz um e esse pegou 100 mil visualizações aí você uau aí eu uai tem alguma coisa diferente nesse aí eu fui e fiz de novo e ele também performou muito bem agora se você entrar no meu instagram é tudo assim então é tudo proposital ó se você entrar ele aqui todos tem o mesmo formatinho tá vendo abre um pra gente ver peraí vai aumentar o volume é aumentar o volume igual esse aqui ó 180 mil visualizações esse aqui pegou 188 mil visualizações então tipo assim tutoriais rápidos de como ganhar dinheiro hoje de novo ganhar 240 reais por dia com o mercado livre sem precisar de vender nada vem comigo que eu vou te mostrar agora o passo a passo primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui do mercado envios e nele você consegue ver que ele te paga 240 reais por dia pra você realizar entregas tipo dicas mesmo você também precisa ter o seu carro próprio e trabalhar quando você quiser já que não é um trabalho CLT e você recebe diretamente na sua conta bancária através do Pix só dá dica então já me segue pra mais já imaginou ganhar já seguiria agora nossa na verdade já sigo olha só isso é legal eu tô querendo dar um follow e seguir de novo isso é muito legal porque assim você tentou fazer num formato que não deu certo mas no final das contas se você for olhar o seu YouTube são dicas rápidas são então por que ser diferente no Instagram né exatamente só que isso eu tive um start vendo um vídeo de uma pessoa no TikTok o vídeo dela viralizou e eu falei nossa que legal a forma que ela ensina ali né tudo é teste deixa eu tentar fazer igual aí eu fui fiz um ali com a minha identidade visual porque eu também já fiquei muito presa nisso principalmente quando eu comecei no YouTube como eu via vários vídeos eu tentava seguir a mesma linha de ressuscita daquela pessoa que eu tô pegando como referência até a própria dicção a gente tem muita mania de fazer isso aí tipo assim meu primeiro vídeo fala rápido fala devagar como é que era o seu primeiro vídeo meu primeiro vídeo no YouTube eu tava tipo gravando parecendo que era aquela pessoa que eu tava com a referência na cabeça tipo assim fala pessoal só que cara eu não falo devagar eu falo muito rápido e aí eu comecei a entender que essa não era a minha linguagem e no primeiro vídeo eu tava focada querendo ser aquela pessoa sabe tipo assim isso é mais comum do que parece eu vou fazer como ela faz eu vou me vestir como ela se veste eu vou fazer como sabe tipo querendo peter a pessoa ali na frente e aí só depois que eu tive um instala eu não vou conseguir sustentar um personagem aqui eu não sou assim e às vezes a minha identidade vai ser muito mais atraída pra aquele público do que às vezes até o dessa pessoa e foi isso então eu entendi que eu precisava ser eu pra conseguir sobressair ali porque nos primeiros vídeos eu sempre quis seguir uma linha de raciocínio que não era minha até o jeito de falar tipo muito assim sabe muito oi pessoal nesse vídeo nós vamos ensinar tal coisa eu não sou assim oi gente tudo bem e aí você para pra pensar como é que eu vou tornar isso replicável se eu tô forçando alguma coisa que não sou eu se eu tô forçando não era eu entendeu e foi bem esse o start que eu tive eu não vou conseguir sustentar um personagem então deixa eu mudar legal ô Rafa olhando até um pouco mais pra trás ali do início da carreira de vocês dois no digital vocês trazem muito essa questão da simplicidade pra ganhar dinheiro na internet muitas pessoas olham e veem só o final tipo ah não olha esse cenário as câmeras mas vocês conseguiram ter muito resultado com uma parede feia um celularzinho que não era o melhor e hoje vocês ensinam o pessoal a ganhar dinheiro na internet às vezes só com o celular que é o que a maioria das pessoas tem então como é que funciona se você tivesse de bater um papo com a pessoa agora diretamente como é que uma pessoa consegue pegar hoje só o celular dela e ganhar dinheiro na internet primeira coisa quer falar? pode falar pode? pode se autoriza é é na verdade as pessoas colocam muita coisa onde não tem por que que eu tô falando isso? muitas das pessoas querem a melhor estrutura quer o melhor carro ah mas eu não moro na melhor casa mas tudo parte de um começo entendeu? e o começo ele pode ser muito simples isso traz conexão como eu falei no princípio aqui com vocês as pessoas se conectam com a jornada e como vem essa jornada muito da do princípio do meio de como tá hoje vai melhorar muito daqui um ano daqui dois anos isso traz uma conexão e uma assertividade maior faz com que as pessoas compram a nossa esteira toda de produto entendeu? pô a Rafa ela lançou mais um treinamento é mais um treinamento que eu não tenho então eu preciso comprar porque traz uma conexão desde o princípio então comece da forma e do jeito que você está com as ferramentas que você tem que eu tenho certeza absoluta que o progresso é uma coisa muito mais natural que você imagina e é muito natural mesmo porque se deu certo comigo eu não tenho nada de diferente se deu certo com a Rafa ela também não tem nada de diferente às vezes a única diferença que ela tem pra você seria um pouco mais de vontade e também os porquês muito bem definidos quando a gente não sabe o que a gente quer qualquer lugar serve isso aí a gente já entendeu mas quando a gente tem os nossos porquês muito bem definidos ninguém te para seja dar uma escola melhor pros seus filhos seja aposentar os seus pais seja simplesmente uma vida mais próspera ou até mesmo uma viagem internacional durante um período do ano não sei os meus eu tenho 100% definidos agora a pergunta que tem que ser feita é pra você às vezes que está assistindo esse podcast você tem seu porquê muito bem definido até mesmo pra você saber o que você busca o que você quer pra onde você vai esses porquês que vão fazer você levantar da cama e simplesmente tomar uma decisão e muita gente tem medo eu acho que o medo é o que está paralisando a maioria das pessoas que estão assistindo hoje eu tenho medo do que as pessoas vão pensar eu tenho medo do que as pessoas vão falar eu tenho medo de não dar certo eu tenho medo de fracassar mas eu falo que você já fracassa sem você ter tentado você já fracassou só por não ter tentado então tá aí a pessoa sempre fala mas e o hater como é que você lida com isso eu falei cara vai ter isso em todos os lugares porque por exemplo se eu tô com uma luz aqui ó deixa eu fazer um teste com você se eu colocar isso daqui no seu olho vai te incomodar bastante vai te incomodar vai por quê? porque eu não consigo enxergar desse lado esquerdo não, mas por quê? por que você não consegue enxergar? tem o que aqui? uma? impedimento não, uma luz uma luz forte exato e se eu tirar a luz? aí já melhora aí você já não vai incomodar não você não vai incomodar com a minha luz não e a mesma coisa acontece com a nossa vida quando você tá brilhando quando você tá iluminando você vai incomodar muita gente isso é comum você não essa pessoa vai tá tão cega, obcecada por você porque você vai tá brilhando muito mais que ela que ela vai fazer de tudo pra te impedir ela vai querer te desanimar vai te falar que você não é capaz que você não é possível então toda vez que você brilhar mais que alguma pessoa você vai incomodar isso é comum agora se você não brilha se você não tem luz você não vai incomodar ninguém você vai continuar no mesmo lugar é, fruta que destaca né, é a pedrejada é então assim quanto mais luz você tiver porque eu tenho certeza que quando qualquer pessoa começar aqui vai se destacar porque quem quer ela realmente vai conseguir ela vai se destacar ela vai ter uma luz enorme ela vai incomodar muita gente e a partir do momento que ela começar a incomodar muita gente vai começar a vir ah, mas você era assim ah, mas você era daquele outro cara, ninguém fica do mesmo jeito durante 10 anos as pessoas vão crescer as pessoas vão evoluir ah, mas você não dá valor mais isso não, não é que eu não dou valor eu só troquei as minhas prioridades prioridades e o ciclo também e o ciclo de amizade então quando você vê que aquele ciclo ele tá te sufocando que ninguém tá te apoiando às vezes a pessoa que você achou que ia te apoiar não tá acreditando em você você tem duas opções ou acreditar nela igual se o Endo tivesse falado comigo olha, eu não acredito não vai dar certo não vai funcionar você não é capaz e você não vai dar conta eu tinha duas opções ou eu realmente ouvia ele falar ah, é mesmo eu não sou capaz disso vou deixar de lado ou eu mostrar pra ele que eu era capaz eu tinha essas duas opções também na minha mente se ele falar não vou fazer não vou com você você não vai dar conta você não vai ser capaz eu poderia escolher entre aceitar o que ele falou comigo ah, eu não sou capaz e começar a me vitimizar ou mostrar pra ele daqui a um ano olha, você falou que eu não era capaz toma aqui meu resultado porque o resultado ele fala muito e eu engoli seco porque o resultado ele vai falar mais que mil palavras então não tente que as pessoas acredite e que sei lá te admiram antes de você ter resultado porque as pessoas só vão acreditar em você quando você mostrar resultados exato ah, eu vou começar agora no mercado digital os meus pais não acreditam em mim eles só vão acreditar em você quando vê resultado porque eu acreditei no mercado digital só quando eu vi resultados isso é tudo na vida tudo você só vai acreditar quando tiver resultado perfeito agora sim falando um pouco da relação de vocês profissional quais são os desafios do coprodutor e um expert ali que são casados clareza clareza essa é a principal ideia porque se você não tem clareza cara mistura atrapalha leva pro relacionamento leva pra dentro de casa e dorme com o problema isso é complicado então se você tiver clareza do que você faz se você tiver clareza do que ela faz se você souber exatamente até onde você pode ir que o conselho é bom não é a gente não pode tratar como como é que eu posso dizer isso aqui olha você não vai fazer isso objeção atrapalhar incomodar olha que o negócio é o seguinte é cada um no seu canto cada um com a sua área exatamente se eu sou expert eu vou entender daquele assunto exatamente vai fundo naquilo que você é bom e eu vou fundo aonde que e ela me dá autonomia e eu dou autonomia pra ela pra poder simplesmente mudar uma rota visualizar olha esse caminho aqui tá super certo Rafael ela continua vai olha eu tô com um ponto de vista de fora eu acho que a gente poderia visualizar essa outra rota muitas das vezes ela não mas como me prova aí eu vou e tenho que mostrar pra ela que realmente funciona então se você tem clareza dentro de um negócio porque é um business é um CNPJ esquece casamento entrou pra dentro das quatro linhas como eu costumo dizer entrou pra dentro do escritório que ó é clareza eu faço isso e você faz isso essa equipe é minha eu comando você comanda aquela outra que é direcionada à venda você tá entendendo ali o que que o seu público tá mandando como é que tá funcionando e isso pra mim é o principal né quando você consegue identificar é onde que você está instalado dentro da operação facilita na hora da resolução de problemas então por exemplo você quer começar a trabalhar aí junto com seu namorado marido noivo enfim quer começar a trabalhar com alguém primeira coisa que você tem que fazer é definir o que cada um é bom então vocês vão sentar e vão falar olha o que que eu sei fazer não eu sei fazer isso isso aquilo e o que você sabe fazer vai colocar tudo no papelzinho vai pontuar ali e aí sim você vai delegar a tarefa e ter a comunicação em cima daquela tarefa delegada não significa que o Wendel cuida hoje da minha parte de tráfego pago que eu vou virar pra ele e falar assim ou eu vou achar alguma coisa lá e não vou poder dar palpite falar o Wendel eu acho que automação tá ruim não tá funcionando não significa isso mas em vez de eu chegar e já nossa mas não tá chegando ninguém não sei o que não olha eu aprendi essa estratégia eu acho que ela vai dar super certo que tal a gente tentar aí ele vai me falar os pontos de vista dele olha assim não dá certo eu tô testando um novo público tentando uma campanha enfim e chega num acordo final porque eu acho que o que atrapalha muito um relacionamento seja dentro de trabalho ou relacionamento normal é o casal não ter comunicação a comunicação é importante e a comunicação é a base de tudo porque às vezes tá tudo bem na cabeça do homem mas da mulher não tá tudo bem então muita gente vai me identificar aí às vezes cara pro homem tá tudo bem tudo pra ele está ótimo mas às vezes pra mulher às vezes um jeito que ele te tratou às vezes saiu com as suas amigas e aí ele te falou sei lá falou um jeito estranho com você aí você não gostou em vez de você chegar pra ele e falar assim olha eu não gostei do jeito que você falou comigo assim assim assado não você guarda aquilo pro seu coração e fica com aquilo aí ele te trata de novo assim mas pra ele tá tipo normal só que aí você fica assim nossa ele me tratou de novo assim e você fica com aquele uma bola de neve é você fica com aquele sentimento que uma hora só vai explodir sendo que se só chegasse e conversasse na primeira vez nem chegaria a esse ponto então tanto dentro de um expert um produtor ou um coprodutor ou dentro de um relacionamento é a base de comunicação porque às vezes muita sociedade termina por falta da comunicação de um não conseguir expor o que acreditava pro outro perfeito perfeito e você tocou aí nessa questão de ah eu tenho uma equipe você tem outra quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje como é que vocês fazem pra gerenciar esse time hoje na verdade a gente tem pessoas que trabalham em home em home office e temos pessoas também que trabalham fisicamente dentro do escritório da nossa empresa é pra poder fazer esse gerenciamento a gente meio que se comunica igual a gente falou comunicação é tudo olha tô querendo fazer essa estratégia eu acho que perguntar faz total sentido olha tô querendo o que você acha dessa estratégia automação até mesmo lançamento acho que é super válido um dia das mães tá chegando aí existe essa comunicação eu levo pro time que vai cuidar dessa parte e trago a ideia pra Rafaela ela super aprovando gostou bacana a gente põe um negócio pra andar pra frente hoje são 15 pessoas 15 pessoas ao todo então é muito louco você imaginar que quando a gente começou um ano e três meses era eu e o Wendel tudo a gente era o financeiro a gente era até o advogado na empresa a gente entendia até as leis a gente era gestor de tráfego social, mídia contador, advogado a gente era tudo e hoje a gente tem uma empresa com 15 colaboradores ali trabalhando em home office carteira assinada quem diria quem diria no começo CLT olha que diferente a maioria de alguns amigos só contratam como finanças às vezes um suporte separado o MEI o MEI a gente quis trazer aquilo tipo dentro da empresa mesmo então todos os nossos colaboradores são CLT justamente cara pra gente ter uma empresa antes de você ter uma empresa gigante você tem que se comportar como uma empresa grande então desde o início a gente já teve esse pensamento então hoje são 15 a gente já abriu até processo pra contratação a gente vai contratar mais 4 porque o YouTube deu um boom então tipo assim os WhatsApps não estão aguentando vai ter que ter outros então é muito legal porque às vezes a gente começa na internet pra ganhar uma renda extra só que aquilo se torna um negócio tipo multimilionário que quando você vê você tem um escritório físico você tem um tanto de colaborador você tem altas responsabilidades de uma empresa grande mesmo e não é porque tá no digital que não era uma empresa paga imposto paga caro não vamos entrar nesse mérito imposto porque é caro é como se é uma empresa mesmo então é muito legal você imaginar que uma coisa que você faz só com o seu celular você pode construir um império gigantesco é uma relevância absurda sim agora assim olhando pra trás lembrando de quando eram Rafaela e Wendel e a parede zoada quais foram os desafios e dificuldades que vocês encontraram na jornada e como vocês lidaram com isso eu acho que no início a gente dormia pouco dormia pouco por ansiedade como a gente cresceu muito rápido a gente tinha algumas lacunas pra serem preenchidas primeiro contratação olha negócio cresceu a gente precisa acompanhar o crescimento eu costumo falar isso cresce a estrutura cresce a estrutura cresce a estrutura porque se você não fizer isso você vai se perder porque a gente tá em quatro braços é isso mesmo dois quatro tá em quatro ainda bem que você é de marketing não é de quatro braços a gente poderia ser em seis poderia ser em oito vamos tentar trabalhar aí a gente processo de contabilidade de jurídico como que a gente a gente teve muita dificuldade nessa questão de como subir curso pra plataforma como pagar imposto porque a gente já sofria antes do tempo né tipo assim e esse dinheiro cai na minha conta o governo vai achar que eu estou fazendo o que eu preciso declarar isso então a gente como não tinha ninguém da família que empreendia pra gente tudo isso foi novo então primeiro não tinha um celular muito bacana com uma câmera muito boa segundo não entendia nada dos processos de uma gestão de empresa então a gente não sabia ali como subir um curso como pagava imposto como fazer uma declaração nem direito como sacava a gente tinha ali eu aprendi tudo no youtube mesmo como cadastrar a conta bancária era o tipo ganhei dinheiro e aí exatamente o que que eu fiz ganhei dinheiro e agora aí a gente abriu o MEI só que a gente não sabia que o MEI tinha um faturamento né tinha um teto de faturamento aí depois a gente teve que trocar aí a gente passou pro Simples aí a gente viu que o Simples tinha que pagar contador por mês aí o pobre que começa a ganhar dinheiro né tipo não vou ter que gastar com isso o novo pobre o novo pobre não ter que gastar dinheiro com isso aí eu falei não tem jeito de fugir vamos gastar com isso que aí ele cuidava dessa parte aí depois saiu do Simples e a gente foi pro lucro presumido só que cara pra gente isso tudo era novo eu não sabia a diferença de um lucro presumido pra um pra um Simples nem pra um MEI pra te falar a verdade pra mim era tudo igual era um CNPJ pra mim CNPJ era CNPJ então acho que a maior dificuldade foi entender quais que são as gestões ali da empresa pra trabalhar não em si como fazer pra vender porque como eu era muito comunicativa e como a gente deu um boom muito rápido assim no as primeiras vendas a gente conseguiu entender mais ou menos a dor ali do cliente o que que ele queria ele queria o que a gente queria ganhar dinheiro a parte do digital foi a parte mais fácil pra ser bem honesta a gente foi pegando um pouquinho da malícia do negócio entendendo como que a operação girava agora a parte de ser empreendedor é diferente de saber qual que é o dinheiro da empresa qual que é o seu qual que é o seu resgate toda a parte de estrutura né você pode ter uma empresa ou um jeitinho de ganhar dinheiro a gente tinha um jeitinho de ganhar dinheiro a gente não tinha uma empresa sólida e fazendo esse upgrade a gente teve um pouco de dificuldade e tá super certo até porque isso não é ensinado nem em ensino fundamental nem em médio nem em faculdade não existe alguma coisa que mostra pra você olha Wendel você vai ter clareza agora sobre contabilidade sobre um pouquinho da área jurídica isso é carente em escola e que eu acho que é de fundamental importância tanto a política quanto um pouquinho do direito um pouquinho da contabilidade de como empreender em tempos difíceis sabe eu acho que o básico poderia ter até um tô dando uma aula aqui poderia ser ensinado dentro da escola porque isso contribuiria pra que pequenas pessoas comecem a empreender mais cedo mas assim olhando foi fácil então né não não é fácil empreender é difícil é doloroso ah é super fácil você vai começar agora não porque ah o dinheiro tá entrando beleza o dinheiro tá entrando mas isso é psicológico tá como porque o sucesso você não consegue pegar ele de elevador você tem que pegar de escada mesmo é degrau por degrau subindo subindo cada um e seguir literalmente o processo primeiro você vai passar ali no deserto aí depois você vai começar a chegar ali nos seus objetivos finais então por exemplo nosso primeiro mês eu paguei só conta não sobrou nada a gente não conseguiu aproveitar e até nossos sei lá os seus seis primeiros meses a gente pegava o dinheiro reinvestia e fazia isso depois que a gente foi começar a esbanjar tipo agora vou comprar o carro que eu quero vou fazer a viagem que eu quero depois que a gente começou a fazer isso se você tiver esse respeito com o dinheiro ele te recompensa de uma forma muito absurda porque começamos a investir na bolsa começamos a entender um pouquinho mais sobre outros negócios e simplesmente foi fazendo o dinheiro trabalhar pra gente mas isso eu entendo que eu entendo as pessoas que tipo não fazem isso por falta de instrução entendeu e a gente já tava com essa mentalidade pô velho a gente já deu uma derrapada grande quebramos uma vez não tamo legal pra poder ficar esbanjando vamos esperar um pouquinho vamos esperar esse negócio ficar sólido pô tive um grande mês será que vai ter um grande mês mês que vem entendeu então tinha essa pré-ocupação ali em cima e a gente precisou ter sabedoria pra gente guiar falei assim olha esse dinheiro aqui é da empresa vamos manter pra isso foi interessante a sociedade muito interessante a sociedade porque muitas das vezes eu sou um pouquinho mais gastador viu gente pode parecer que não mas eu sou um pouquinho mais gastador falei assim ó vou comprar uns 10 Jordan de uma vez Jordan é aquele tênis da Nike vou comprar uns e comprei comprei 10 Jordan Jordan eu sofro é aí eu falei assim ó amor a partir de agora você vai comandar a parte do cartão de crédito e entreguei pra uma pessoa no financeiro é aí que a gente vai entendendo os processos e delegando tarefa exatamente aí eu falei assim que ó como eu gastei mais do que deveria eu tô precisando tomar juízo hoje não hoje eu não sinto essa vontade essa culpa mas era o início né e nem essa vontade e nem essa vontade porque a gente começa a ganhar um dinheiro aí quer trocar de carro quer trocar de casa quer não sei o que aumentar o nosso custo de vida que era de sei lá de 10 mil 6 mil 5 mil quando na verdade é ao contrário né exatamente o grande empreendedor tá aí entendeu ele visualizou que o custo de vida não que aumentou o salário dele ele simplesmente mantém o mesmo padrão porque sabe que imprevisto pode acontecer até você que é um caixa de emergência e tudo que é o que a gente tem hoje então a gente começa a ficar muito mais tranquilo por exemplo quando gastar e a gente colocou o financeiro justamente por isso porque o Wendell ele pegava o cartãozinho da empresa pegava o quanto bancário ia lá e torrava comprava um som aí eu comprei esse som aí o Wendell você vai enviar esse som comprou uma caixa da JBL gigante não mas é gigante a maior todos os cômodos que você for você vai ter um som todos é todo integrado gente na cozinha tem som aquelas arandelas assim sabe que faz aquele 7.1 é loucura sala de cinema todos os cômodos eu não tô brincando todos agora eu tô regrado não gasto mais nada se você for por exemplo na cozinha tem um som aí ele chegou aí ele o som a gente tinha feito uma festa lá em casa que isso é um pouco do controle e queimaram o som dele era tipo assim dois sons grandão assim e tudo botaram uns microfones começou a cantar não sei como que a gente não foi expulso de lá Gustavo Lima no karaokê tava horrível aí caiu o vinho em cima do som e ele queimou aí ele ficou muito triste aí eu falei ai graças a Deus né era ruim ele cantava muito mal o som era muito alto aí ele foi eu vou comprar outro som aí o Wendel não vamos comprar não era nem pelo dinheiro era pelo som não compra esse som mais não tem tanto som aqui já aí ele foi não vamos ali comigo rapidinho eu cheguei lá gente o som tava pronto já só pra ele pegar e melhor eu falei não então tudo bem então vamos ter esse som e era o dobro do tamanho e era o dobro do tamanho eu falei meu Deus você gosta de música aí dois dias depois eu amo música eu amo música eu só não canto não canto nada mas eu amo música eu gosto de música e tem que ser som de qualidade né você vai ter um somzinho é bom ter um somzinho depois chega uma caixa desse tamanho lá em casa aí eu não pedi nada o que que é isso daí achei até que era um presente daqui o Ifarman era não aí chegou uma caixa ele tá tirando lá a caixa toda feliz eu o que que é isso o Wendel nada não amor nada não e tipo assim como se eu não fosse ver o som né lá em casa loucura comprei dois aí ele me tira um som desse tamanho da JBL aí eu falei aonde você vai colocar esse som porque não tem mais cômodos nessa casa pra colocar essa esse aqui é pra rolê é o que rolê que você tá fazendo aí chama Parimil depois você coloca na internet é JBL é uma grandona não o som é maravilhoso o som é muito top aí agora esse aí foi o encerramento do meu cartão aí cortou o meu cartão aí ele não foi uma despedida foi uma despedida foi uma despedida literalmente esse aqui é só de rolê é o que não gente não cabe no carro o som não cabe no carro não no banco de trás cabe só não vai ninguém lá mas leva só o som pro evento aí esse aqui é pra rolê o que rolê? que rolê que elas tão indo tudo ela é em casa a gente mudou justamente pra conseguir receber amigos fazer festa tipo assim a maioria das festas ela é em casa o pessoal liga o som né piscina sauna e tudo é a maioria ela é em casa eu falei que rolê não quando a gente for pra um sítio um lugar diferente eu falei ah tá entendi um sítio mas que legal aí a gente foi e falou olha você não dá conta disso você não pode ficar no financeiro mas agora vamos colocar uma pessoa isso foi um processo né que a gente passou porque querendo ou não sobe um pouquinho na cabeça você nunca teve nada aí você todo mundo todo mundo isso aí vai ser todo mundo a gente tá contando um caso aqui mas todo mundo vai passar por esse processo aí passando por isso aí eu identifiquei falei olha minha conduta tá totalmente contra um empreendedor de sucesso legal você percebeu isso vou terceirizar essa parte e vou ter um teto pra eu poder gastar por mês e agora como tem que ser eu sou um funcionário da minha empresa entendeu aí a gente vai crescendo amadurecendo entendendo a proposta e vai delegando tanto esse apego né tipo a empresa é minha eu posso se eu ganhei nela aqui 400 mil eu vou gastar os 400 é meu dinheiro mas não é assim se você quer realmente construir uma empresa você tem que ter um fluxo de emergência um caixa alguma coisa pra você conseguir sustentar a sua empresa ali uma receita pra entrar ali e identifique o que você não é bom o Wendell não era bom no financeiro nunca foi arrancou ele de lá meu negócio é esse aí vai pode ser é muito legal a dinâmica de vocês dois e é muito legal também ver que no período curto de tempo vocês amadureceram muito vocês conseguiram pegar os erros do passado e não replicar eles trazer um novo tipo de conhecimento um novo tipo de maturidade e naturalmente vocês estão colhendo os resultados então parabéns cara obrigado olha e eu e a Carol a gente tirou várias dúvidas mas agora a gente tem umas dúvidas na nossa comunidade show vocês topam responder as perguntas que a galera fez claro bora lá então vou começar aqui com o arroba Pedro Falcone eu tenho um canal dark e estou criando conteúdos qual é a maneira mais rápida de monetizar canal dark seria conteúdos nicho black não canal dark é tipo conteúdo de música você não bota o rosto show qual seria a maneira mais fácil mais rápida mais rápida de monetizar horas ele tem que saber se tem as 4 mil horas primeira coisa que ele vai ter que fazer é colocar uma thumb bem chamativa então por exemplo se for um canal dark de música as músicas que hoje mais tem horas de visualização são aquelas músicas relaxantes já viu quando você coloca quero músicas relaxantes então tem dois aplicativos que eu não vou lembrar o nome agora mas se pôr no Google ou acha? mas se me chamar lá no meu direct do Instagram eu falo estrategista é isso mas eu não vou lembrar o nome agora mas por exemplo ele consegue pegar a música de uma música que não é de direito autoral e aí tem um outro aplicativo que ele vai conseguir pegar tipo vídeo tipo assim vídeozinho de cachoeira e tudo e ele vai fazer a edição desses dois vídeos então vai fazer tanto da música tanto do vídeo e vai criar um vídeo único dele ou seja aquele vídeo ele vai conseguir monetizar e ter horas de visualização pro YouTube porque se ele pegar um vídeo de uma ah esse aqui um amigo meu já postou eu vou pegar ele aquele provavelmente ele já tem um direito autoral dele então ele precisa criar um pra conseguir colocar no vídeo dele e tem que depender também de cada CPM né cada YouTube vai ter um valor por exemplo se ele trabalhar com jogos o que ele vai receber a cada mil visualizações é um preço o que ele receber de músicas relaxantes por exemplo vai ser um preço por exemplo hoje no YouTube um dos CPMs mais caros que é o clique por visualização e RPM né é de marketing digital e finanças é os que mais pagam olha que legal meu CPM é tipo ele tava 26 reais por mil visualizações por mil visualizações legal só que aí um canal de jogos tem 6 reais a cada mil visualizações canal de música tipo 2 reais a cada mil visualizações obviamente varia de pessoa pra pessoa quanto mais anunciante querer anunciar naquele canal maiores RPM CPM enfim tem várias variações legal pergunta do arroba Nelson Dias qual é a melhor forma de ganhar dinheiro na internet sem investir um tostão é o Nelson é o orgânico né é o orgânico eu achei que você falava a melhor forma é investir ali no tráfego orgânico aí você pode ser por exemplo um afiliado no início ah não quero vender curso beleza você pode ser afiliado hoje de produtos físicos então você consegue escolher o melhor nicho ali que é emagrecimento ou de relacionamento por exemplo né então tem duas coisas que você pode começar a trabalhar muito e uma dica é emagrecimento tiktok antes e depois e depois mostrando qual resultado teve aquilo e link na bio né e link na bio e o mais bacana é que ele tem que pegar na verdade ele tem que pegar um produto que ele vai ser afiliado que tenha provas sociais então por exemplo quero ser afiliado de um produto de emagrecimento se afilia um produto onde o produtor vai te mostrar realmente resultados daquelas pessoas fotos de antes e depois e tudo mais que aí não tem erro a pessoa ela fica deslumbrada antes e depois e depois qual que foi o produto que ela usou e link na bio dá vendas indiretas ali é o famoso vendas no automático porque um videozinho seu que viraliza no tiktok já era é você começa a vender muito muito a gente vende produtos de emagrecimento agora com a gente entendendo e aprendendo eu pesquisei tudo contratei uma consultoria falei eu quero produzir esse produto aí ligamos a fábrica a gente produziu no final do ano passado então além de de produtores hoje de infoprodutos hoje a gente tem uma esteira também de produtos físicos então a gente a gente tá criando várias formas de renda extra renda extra sim rendas né então tem o youtube aí tem os produtos físicos porque não depende de mim diretamente às vezes a pessoa nem sabe que aquele produto é meu então tá lá vendendo mas tá vendendo de forma automática tá vendendo sem eu colocar meu rosto enfim então a gente tem o produto físico que é muito bom aí vamos pôr hoje não vendeu muito o nosso curso mas beleza vendeu muito o nosso produto de emagrecimento e a gente também tem um produtinho de sono tipo uns ursinhos de melatonina então é outro público totalmente diferente então um vai sempre compensando o outro então a pessoa ela sempre tem que ter várias formas de renda porque se você depender de uma pode acontecer igual a gente lá o produto saiu do ar e a gente quebrou agora não a gente aprendeu que não podemos depender só de uma e criamos várias outras formas de renda legal pergunte pergunta da arroba juliana for fun garota tu é mara quem são suas inspirações no digital ixi eu eu me inspiro ó eu gosto muito da betina que ela fica ali muito na área de lançamento estrategista muito posicionamento e da sabrina nunes são duas mulheres que eu me inspiro ali eu gosto de me inspirar em mulheres que falta mulher no digital né gente tem que vir mulherada tem que vir tudo pro digital a gente vê muito homem crescendo evoluindo mas sempre atrás de um homem tem uma grande mulher exato aqui ó exemplo vivo disso é show pergunta do Clayton Menezes underline qual o seu processo pra se manter criativa e ter uma rotina de criação de conteúdo recorrente sempre ativa nas redes sociais então às vezes e em todas as plataformas porque você lembra no inicio do podcast que eu falei que um reels um tiktok que eu vi performou muito bem no meu reels mudou completamente então da minha cabeça não vai sair muita ideia não então tem sempre que tem que tá em várias plataformas pra gente conseguir buscar ideias ideias e transformar aquelas ideias do meu nicho aumentar o repertório exatamente é aquele papo de nada se cria tudo se copia e melhora o que a gente copia então tipo o meu é transforma tudo se transforma não tem problema eu só quero trazer o contexto aí pegando esse contexto você simplesmente vai ter uma noção pô o que a galera tá falando você tem que ter alguns embasamentos igual ela deu dois exemplos aqui de duas pessoas que ela gosta e admira e acha o trabalho incrível o que ela tá fazendo começa a observar até mesmo os posts as publicações o que ela tá fazendo de reels o que ela tá fazendo porque muita coisa fica aos nossos olhos a gente escolhe não ver entendeu inconscientemente ou às vezes consciente você tá ali e poderia tá fazendo parecido cara entendeu você vê que vários players do mercado principalmente quando tá num patamar um pouco maior eles vão fazendo coisas muito parecidas sim entendeu simplesmente faz aqueles posts que são muito cara parece que é o mesmo design fazendo pra todo mundo entendeu então não tem não tem muita coisa pra você fazer de diferença tem que fazer o básico que tá todo mundo fazendo e sempre trazer um pouquinho mais pra sua persona entendeu pra ter aquela conexão por exemplo a Rafaela vai fazer um um trabalho que ela viu que é que tá todo mundo fazendo ela traçou um pouquinho pro lado dela acabou que foi o que você fez com a ideia dos vídeos dos shorts lá exatamente deixa aqui um exemplo pra gente ela só traz um pouquinho pro lado dela eu vi um modelo e aí personalizei de acordo com as minhas edições uma coisa muito legal também é você criar uma identidade visual ali no seu perfil então por exemplo todas as minhas edições de reels eu sempre uso a mesma cor de legenda as mesmas três cores de legendas se você começar a reparar você sempre vai ver que é o mesmo formato porque isso cria uma identidade quando a pessoa já vê um vê outro quando ela vê o terceiro essa é da Rafaela ela vai começar a ter essa identidade então isso é muito legal por exemplo tudo que eu vejo verde me lembra que o Wi-Fi porque ela já trouxe uma identidade legal perfeito pra finalizar uma pergunta da arroba priserra underline srd adoro te acompanhar e admiro sua comunicação dicas pra quem tem vergonha de aparecer dicas vamos lá dica número um pra aparecer ela quer aparecer ela tem vergonha de aparecer então provavelmente ela quer aparecer mas tem essa trava tem essa trava ó pega seu celular e começa a gravar vídeo só você e o seu celular isso me ajudou demais no início porque isso vai tirando aquele peso sabe então você coloca ali o celular grava um videozinho não vai sair bom vai sair ruim o primeiro você vai ter aquela trava é super comum mas depois você vai se adaptando ali e quando você vê já foi e outra dica muito legal que eu tinha falado com o Endel quando ele começava não assista os seus vídeos não assista gente isso é uma dica infalível não assista é verdade eu faço isso também eu não assisto não assiste e posta você tem que gravar aperta o botão de postar e vai pegou um videozinho gravou o Reels acabou faz o que você tem que fazer e posta se você ver uma vez você já vai começar nossa mas meu cabelo tava assim nossa mas a minha boca ficou assim né meio torta não mas você vai começar a arrumar defeito em tudo então não assista porque quanto mais você assistir mais você vai paralisando nossa esse aqui não deu certo deixa eu começar a fazer outro e aí vai sempre travar então duas dicas comece a treinar você mesmo sozinha ali que isso vai tipo destravando sabe e a segunda dica é essa parte aí do posto gravou posto não pensa porque até eu toda vez eu aqui tô sei lá um ano mais de um ano postando todos os dias stories se eu pegar algum vídeo meu pra ver eu vou apagar esses vídeos do youtube conta pro pessoal e quantas vezes você assiste nunca assisti nenhum e quando eu assisto acho que foi bem respondido nunca assisti nenhum eu gravo aí hoje a gente tem um editor eu gravo manda pro editor e acabou eu não vi o Wendel fica lá e quando o Wendel começa a assistir eu abaixa esse trem abaixa abaixa ela não é muito fã da volta dela não não eu não gosto nem de ver perto sabe eu abaixo eu não quero ver e ele é meu fã não meu fã eu posto um vídeo e ele tá lá cara eu escolhi a companheira perfeita eu tenho que avaliar bonitinho e ele tá lá assim e do meu lado ele aumenta o som ainda o Wendel aí isso aí já é pra te irritar então eu não assisto nenhum vídeo legal que legal gente eu adorei conhecer a história de vocês principalmente sabendo que é um casal um casal inspirador né é de verdade pra quem quer trabalhar com o seu cônjuge tá aqui o exemplo perfeito e a gente não tinha bons exemplos quando começamos né exatamente mas é legal quando você não tem isso no seu ambiente físico você vai buscando sei lá no ambiente digital por exemplo exatamente e aí aquilo faz parte do seu ambiente no final das contas enfim a gente finaliza esse episódio com uma pergunta reflexiva pros nossos convidados claro então vamos imaginar um cenário onde vocês vão criar um anúncio e nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês pra quem tá começando hoje no marketing digital só que esse anúncio ele não vai ser entregue somente nas plataformas que vocês já estão acostumados vai ser entregue também no físico então em outdoors vai aparecer o seu anúncio lá com a sua mensagem vai aparecer em comerciais de TV vai aparecer nas rádios vai aparecer em todos os lugares de captação possível então qual mensagem cada um de vocês dois aí eu deixar pras pessoas que estão começando no marketing digital agora eu sempre falo uma coisa nos meus stories o sucesso é pra quem persiste não é pra quem desiste então acho que eu deixaria isso bem estampado porque pode demorar um, dois, três anos se você não desistir cara você vai vencer não vai ter outra escolha mas hoje em dia as pessoas elas decidem decidem desistir na primeira dificuldade então o sucesso ele é pra quem persiste então se você persistir você vai vencer se você desistir já era perfeito massa olha se eu fosse deixar alguma mensagem pra uma pessoa que tá precisando realmente de dar uma virada um start na vida é você simplesmente pegar aquela principal dor que você tem e fazê-la como motivação seja dar uma casa pro seu pai ou pra sua mãe ou colocar o seu filho numa escola que vai trazer realmente um conceito pra formar aquela pessoa um cidadão melhor entendeu se você tiver isso muito bem alinhado o que você quer pegar aquela principal dor olha eu tô com meu pai eu quero pagar um convênio pro meu pai que tá passando por uma situação complicada de saúde quando você começa a inverter a sua dor o pensamento negativo olha eu tô com essa dor aqui e simplesmente arruma desculpa pra tudo e pra todos olha a política esquece tudo cara e faz o seu jogo virar concentra e vai para de ficar colocando um tanto de coisa na sua cabeça para de ficar colocando aquela overdose de informação pega o seu porquê pega a sua dor aquela principal dor que eu sei que todo mundo tem e faz por eles e faz por eles sem olhar pra lado nem pra esquerda nem pra direita que você vai conseguir você vai conseguir parece que tudo conspira a seu favor vai ter muitos detalhes que você vai ter que passar por cima deles mas vão parecer detalhes mesmo não vão parecer pedras por exemplo pelo caminho porque você vai estar com tanta força você vai estar com tanta tanta velocidade que você vai passar por cima de tudo e todos isso é real e parece que as coisas conspiram mesmo pra chegar num resultado positivo e foi isso que aconteceu comigo e com a Rafa a gente simplesmente viu como a única e suficiente possibilidade da gente virar o jogo porque a gente já estava esgotado já era o nosso basta já era o nosso fim a gente simplesmente deu a volta por cima porque a gente definiu aquela dor como um impulsionamento pra gente vencer novamente show perfeito brilharam vocês gostaram desse bate-papo? muito parece que passou voando hoje eu não falei passou rápido eu estou aqui eu estava parando pensando será que esse lado ficou bom eu devia ter sentado ali depois que ele acabou o Marcelo costuma falar um bordão aqui antes de começar o episódio como era aproveita o que começou piscou acabou mas não acabamos porque temos presentes temos presentes pra vocês olha essa parte é a melhor é a melhor presente pra agradecer a presença de vocês aqui já quero agradecer obrigado foi muito top gostaram? experiência incrível eu achei que fosse muito mais pressão foi leve foi leve é pra você o dia a dia temos mais umas lembrancinhas pra agradecer a presença de vocês realmente esse foi um podcast incrível eu acho que foi o nosso primeiro casal aqui a gente já teve produtores que trabalham em casal mas nós nunca entrevistamos o casal aqui na mesa que lindo e já começou com chave de ouro ai eu tenho uma foto aqui vou abrir vou abrir nada melhor que receber presente não fala sério deixa eu abrir como que abre isso gente isso é muito chique pra mim é isso é o melhor jeito bem demais no final das contas um vinho é suco a gente tem que ser chique é vinho suco de uva mas esse suco de uva é muito bom é bom olha hum me sente chique olha lá mostra pra câmera olha que chique gente agora você faz parte do clã das canetas eu faço aí eu amo a sua a minha a minha eu vou virar vamos lá vamos brindar vamos brindar ae opa vamos junto gente top demais obrigada pela presença de vocês mais uma vez foi incrível e assim a galera que tá acompanhando de casa e quer acompanhar vocês nas redes sociais deixem aí o espaço de vocês pra eles depois irem lá te chamar no direct me chamando no direct eu vou passar várias dicas grátis ó se você me seguir eu costumo dar um ebook pra galera aí pode colocar lá é underline arroba rafaela venâncio e o endo venâncio underline vai aparecer aqui embaixo show afasta um pouquinho pra gente falar com a galera já te devolvo talvez com menos coisas pra você que ficou até o final parabéns porque eu tenho certeza que você pegou várias dicas aqui com a Rafa e com o Wendel e depois disso aqui tem que fazer o que Marcelo? se você não deixou o like ainda já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um podcast incrível como esse deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com esse casal incrível e eu te vejo onde? no próximo que o ecast no próximo que o ecast obrigado valeu valeu